Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, bem-vinda agora ao Mais Pecuária, segunda-feira, dia 25 de janeiro. Na edição de hoje vamos falar da greve dos caminhoneiros que está marcado para acontecer na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Vamos falar também sobre a participação do Mato Grosso no volume total de vendas externas de carbovina, que já ameaça a liderança paulista no ranking. E ainda a possibilidade de transbordamento do Rio Miranda, que fica a região oeste de Mato Grosso do Sul e que já ameaça a população ribeirinha. E na nossa agenda de eventos, as informações do leilão Qualidade Total, que oferta 3 mil animais para cria, recria e também para engorda, com realização da Central Leilões e transmissão aqui pelo canal do Boi. Tudo isso a partir de agora no Mais Pecuária. E o Mais Pecuária começa com ele. Fala Carlão! Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho aqui a honra de receber aqui o Ricardo Marozinho. O Ricardo Marozinho é o manda-chuva da GSI. E quando você fala em GSI, você lembra logo daquelas estruturas gigantescas, aqueles silos monumentais que a gente vê tanto hoje por aí, em construção, e a gente precisa cada vez mais deles lá no Centro-Oeste que o diga. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Ô Carlão, obrigado a você. É uma grata satisfação estar falando com você, com todo o público que lhe acompanha. É um jornalista aí com mais de 30 anos de traquejo aí, levando informação atualizada para o agronegócio. Então, realmente é uma satisfação tremenda estar aqui com você no dia de hoje. Olha, a satisfação é minha. E esse assunto, esse assunto de armazenagem, né? Eu que acompanho o agronegócio, como você falou, e há 30 anos, a gente sabe o tanto que isso é importante para a segurança alimentar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu queria aproveitar aí esse seu sobrenome. Aqui é o seguinte, ninguém nasce terrestiou de nada, ninguém nasce, todo mundo tem uma história bonita para contar. E eu sei que você vem de uma terra aí, tem muita gente da prateleira de cima, os gaúchos mandam do mundo. Me fala um pouquinho a sua história, conta aí. O Carlão, sou nascido e criado na cidade de Marau. Marau, ela talvez seja mais conhecida pelo seu ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. E acabei, a partir daqui, fui estudar para fora, para fazer um estudo na área técnica de mecânica. Depois reingressei na cidade, voltei para a minha terra natal, a convite da GSI já, como multinacional, comprando uma empresa familiar aqui na cidade. E isso já se passaram mais de 21 anos, desde que eu ingressei aqui como trainee, dentro da área de engenharia. E assim fui me desenvolvendo, passando pela área de engenharia, área de produção. Depois transitei pela área de marketing, vendas, gestão de contas corporativas. E mais recentemente, desde 2018, eu ocupo uma diretoria dentro da Arco Drãos e Proteína, dessa minha divisão aqui, como responsável geral por esse negócio aqui na América do Sul. Então, já uma trajetória bastante longa, mas de muitos desafios, desafios interessantes, né? Sempre pautando e tendo bons líderes, bons aprendizados. E assim fui guiando a minha carreira dentro dessa organização, que eu considero fantástica, não pela posição que eu ocupo, e sim pelas oportunidades que ela propicia às pessoas que aqui estão. Muito comum a gente ver executivos que vêm de áreas técnicas, ou o cara formou engenheiro agrônomo, ou engenheiro mecânico, ou enfim, profissões eminentemente técnicas, né? E que quando começa, dá um pouquinho de asa para o cidadão mexer com marketing, vendas, é para lá que o cara vai e não volta mais, né? Esse negócio, você não foi diferente, né? Essa sua relação com marketing e vendas deve ter te picado forte aí, né? Sim, Carlão. Eu, na realidade, eu gerenciei pela primeira vez a área de engenharia ainda muito jovem. Aqui foi 2005 e 2006, eu estava como gerente geral das áreas técnicas e surgiu a oportunidade de eu ir transitar para a área de mercado, né? E eu sempre gostei de me comunicar, falar com pessoas, interagir, explicar os benefícios intrínsecos de uma tecnologia, não a tecnologia em si, o que está por trás dela, qual é o benefício para o cliente final, e aquilo me encantou de uma forma e conseguir, no entendimento da época, conjugar adequadamente o skill ou a bagagem técnica com os aspectos de desafio de agregação de valor ao cliente, eu acho que é fundamental, né? Então, isso aí realmente me encantou e aí fomos nos desenvolvendo, acho que a junção, o bom balanço técnico, mas sempre olhando a visão do cliente, o que o cliente precisa, isso é fundamental, eu acho, nas organizações para a maior agregação de valor para toda a cadeia, né? Todos bem atendidos, acho que isso é fundamental. Ricardo, a gente está num setor, como eu falei no começo, setor super importante, a questão de armazenagem é sempre uma questão delicada, a gente vê números falando que a gente ainda, sei lá, metade do que se produz no Brasil, talvez até mais do que isso, ainda não tem, é guardado nos caminhões, vai direto para o porto, e que cenário que existe hoje, de fato, nesse seu segmento aqui no Brasil? Bom, nós estamos nos aproximando aí, a projeção de uma safra de 270 milhões de toneladas, em face a um déficit para estocagem e armazenamento, na ordem de 90 milhões de toneladas. Então, um terço do grão produzido no território brasileiro, hoje, é carente de armazenamento. Então, isso impõe um desafio tremendo, porque, em pleno período de safra, a gente vê um movimento intenso nas rodovias, carretas transitando, e é um ritmo que é imposto pela necessidade de escoar imediatamente a produção de grãos, porque não tem onde botar toda essa produção. Então, isso é ano, ano após ano, a gente vê aquelas montanhas de milho ou de soja, principalmente de milho, na segunda safra, no centro-oeste, sendo estocadas no tempo, até que se encontre um comprador, até que se gire o inventário do armazém existente para conseguir fazer estocagem. Então, é importante lembrar a todos os ouvintes, né, aqui do programa, que, definitivamente, estocagem, ele é a proteção de um ativo biológico, o grão é um ativo biológico. Se ele não estiver bem estocado, com boa aeração, ele vai degradar. E aí, ele não tem valor nutricional nenhum para consumo, produção de alimento humano, nem para produção animal. Então, é muito importante, é encarado aí pela FAO como estratégico, né, e a gente, estamos dentro desse ambiente de negócio. E o que a gente enxerga, né, ano após ano, o déficit de armazéns está aumentando, porque a produção agrícola cresce a passos muito largos. E a construção de armazéns, ela não está acompanhando tudo isso. Tem, tem um viés também que a gente precisa ponderar, que melhorou muito o escoamento da produção brasileira, principalmente no Arco Norte. Então, o comprador internacional, às vezes, já sai da porteira da fazenda direto para o escoamento, para um porto ou para um terminal de transbordo, o grão hoje. Então, isso acaba ajudando, compensando, mas congestiona toda a logística brasileira por um período de tempo. Isso é muito ruim. Eu imagino que os valores envolvidos na construção de um armazém são bastante significativos, né. Então, geralmente, eu conheço bem produtor rural, não é exatamente um cara que gosta de colocar a mão no bolso com tanta facilidade, né. E um investimento dessa natureza sempre é um investimento muito alto. Por outro lado, conversando com alguns produtores que têm silo nas suas propriedades, eu vejo que quem tem está extremamente satisfeito e aquilo dá retorno. Então, eu queria saber de você, qual é o argumento de venda? Como é que vocês escalonam no tempo essa venda e o retorno desse investimento no produtor rural? Sim. Bom, Carlão, basicamente, a viabilidade de um armazém, ele está alicerçado na liberdade de comercialização, normalmente, na entre safra. No período de safra, você tem uma maior oferta, por melhor que o mercado esteja, como ele está surfando um momento maravilhoso de preços, na entre safra você acaba conseguindo um prêmio, né, pelo produto que você vende, e somado a outros fatores, né. Você tem um custo hoje, quando você armazena um terceiro, a perda da impureza, outros custos de manejo, né, desse grão, e que fazendas de médio e grande porte, elas já começam a ver a viabilidade. Naturalmente, que você precisa ter um certo tamanho, né. Armazéns muito pequenos, você começa a puxar uma infraestrutura de secagem, recepção, independente do tamanho da fazenda, tem uma parte do ativo que ela é fixa, é quase que não varia. Então, quando a gente fala aí, propriedades acima de 500 hectares, aqui na região sul onde eu estou, ou na região centro-norte do Brasil, acima de mil hectares, já é extremamente atrativo pensar num armazém. Claro que o Brasil tem muito a cultura, nós temos um misto ainda, né, nós temos grandes cooperativas, cerealistas, as traders, então, eu acho que existe um bom balanço, mas, na medida que nós estamos subindo para o arco norte do Brasil, já existe já uma conscientização das fazendas de médio e grande porte de ter o próprio armazém. Isso está, essa consciência já está presente. E, aqui mencionando os números, né, de um consultor conhecido que é o Cobo, né, Carlos Cobo, os estudos mostram, uma recente amostragem que eles nos fez aí, que um armazém, o payback dele fica na ordem de 6 a 7 anos. E você consegue captar hoje o recurso, né, com o PCA, que é o Plano de Crescimento e Aceleração da Armazenagem, com 10 anos para pagar, 2 de carência, ou seja, você consegue fazer uma conta bacana, em 6 ou 7 anos você está com aquele ativo liquidado, pago. Então, existe hoje a atratividade, no sentido de... E quem constrói o armazém, muitas vezes, dá o testemunho de porquê que eu não construí antes. Isso que é interessante. É verdade. Eu sou testemunha disso, que eu conversei com um amigo para entender um pouquinho melhor e ele me fala justamente isso. Quem são os clientes hoje da GSI? Vocês vendem mais para o produtor rural ou ainda são serialistas, traders, enfim? Como é que está essa história aí? E aproveitando de quebra, fala um pouquinho da GSI para nós. Claro, claro. Bom, os nossos clientes, eles... É uma gama bastante variável. No sul do Brasil, está muito concentrado em serialistas e grandes cooperativas, porque é característica da armazenagem do sul. Já São Paulo para a norte, a grande maioria são grandes fazendeiros, médios e grandes produtores rurais. Então, varia, depende muito. Tem as traders também que nos compram, os produtores de proteína animal, que hoje demandam de ter um maior inventário de grãos para proteger os custos de produção de aves, suínos e assim por diante. Então, é muito amplo. A GSI, a GSI é uma empresa global que pertence ao Grupo ACO, uma das marcas da ACO. Nós estamos no Brasil aqui, retomamos uma operação em 2012. Estamos crescendo a passos largos, assumindo aí uma postura de entrega de valor, de tecnologia ao cliente. E estamos nessa tocada, né? Buscando expandir, né? Recentemente fizemos importante expansão nas nossas unidades de Marau e Passo Fundo. Temos duas fábricas. A partir daqui, a gente responde pelo território da América do Sul. E temos excelentes perspectivas, impulsionado pela pujança que é o agronegócio e por tudo que o agro ainda tem por fazer na cena global, não só na cena brasileira. Seria errado eu pensar que vocês podem ter daqui a pouco uma planta mais para o centro-oeste, mais perto de onde está lá? A gente observa uma expansão das fronteiras agrícolas, elas estão indo para um limite de território, porém o crescimento da produção de grãos ela é mais acelerada no cerrado brasileiro, por isso que é uma fronteira nova, o solo vai sendo corrigido, melhor qualidade de plantio. Então a expansão é maior do que no sul, mas hoje o nosso principal foco é fazer a otimização plena dessas fábricas e fazer uma nova investida em modernização nelas, onde estamos, né? Porque temos alguns fatores que envolvem a excelência de manufatura onde estamos e pessoas, né? Você realmente deslocar já uma estrutura que ela funciona, ela está bem azeitada, bem estruturada, é um desafio tremendo. Mas eu acho que a gente precisa ficar atento, definitivamente existe um deslocamento mais acentuado da demanda por sistemas de armazenagem no centro-norte brasileiro, olhando o nosso mercado doméstico. Maravilha. Ô Ricardo, obrigado mais uma vez pela sua participação aí, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelos seus mais de 20 anos aí. Obrigado a você, Carlão. Obrigado a esse setor e as portas aqui do nosso programa estão sempre abertas para você, viu? Muitíssimo obrigado, um grande abraço, Carlão. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. E se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora, então se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ricardo, um forte abraço, obrigado a todos vocês, eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Um abraço. Vamos falar de previsão do tempo? Destaco agora a região sudeste do país. A chuva voltou a se espalhar na região. Amanhã, de acordo com a Somar Metrologia, será de tempo chuvoso em boa parte do sudeste. O tempo firme mesmo só volta a predominar na quarta-feira entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Intervalo comercial e eu volto já, não sai daí. A produção de carne de Mato Grosso representava há duas décadas apenas 5% do total do volume exportado pelo Brasil. À época, São Paulo liderava o ranking nacional com uma participação de 65% de todo o volume nacional de vendas externas. Hoje, o Mato Grosso tem uma participação maior que inclusive ameaça a liderança paulista no ranking. Vamos falar ao vivo sobre esse assunto com o diretor técnico da Associação dos Criadores de Gado de Mato Grosso, Francisco de Sales. Muito boa tarde, Francisco. Seja muito bem-vindo ao Mais Pecuária e muito obrigado pela disposição, viu? Olá, boa tarde. Muito bem. A CRIMAT é quem agradece o espaço que você tem pelo canal do Boi. Boa tarde a todos. Francisco, qual é atualmente o percentual de participação do Mato Grosso no volume total de vendas externas de carne? Pois é, o Brasil já passou dos 2 milhões de toneladas. São Paulo continua como sendo o primeiro, mas Mato Grosso praticamente encostado. A diferença é de pouco mais de 1%. Hoje, o Mato Grosso é responsável por mais de 20% das exportações brasileiras do produto. E, Francisco, quais são os fatores mais importantes para essa elevação do Estado no ranking? O crescimento do rebanho ou a expansão industrial do Mato Grosso e também do Centro-Oeste? É um conjunto de fatores. O Mato Grosso cresceu muito. Hoje, nós estamos próximos de 31 milhões de cabeças de gado. Mato Grosso, se fosse um país, nós éramos o nono maior rebanho do planeta. Nós estamos falando aí de um rebanho do tamanho da Austrália, que é do tamanho do Brasil em termos de terras. E também o melhoramento genético, a integração lavoura-pecuária e tudo isso com 62% de cobertura vegetal nativa. Mato Grosso é um grande exemplo de produção, produtividade e sustentabilidade. O que ainda falta, então, para o pecuarista mato-grossense alcançar essa liderança no ranking? Falta muito pouco. Falta muito pouco. Nós temos hoje a integração, ela é cada vez mais crescente. Tem aumentado bastante o número de animais confinados, em que pese esse ano foi um pouco menor que no ano anterior. Mas nós temos a questão de nutrição, porque não só o maior rebanho, mas é o maior produtor de milho, o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão. E todos esses produtos acabam entrando na dieta dos bovinos. Então, nós estamos, assim, muito próximos de nos tornarmos mesmo o maior exportador. E qual é, assim, quais são os requisitos favoráveis para o pecuarista quando se fala em exportação no estado de Mato Grosso? O Mato Grosso ainda tem como gargalo a questão da logística. São Paulo está muito mais próximo, ele tem portos que o Mato Grosso não tem. O Mato Grosso ainda está, vamos dizer, a 2 mil quilômetros de distância da maioria dos portos. Isso atrapalha um pouco. Por outro lado, nós já temos aí um aumento, o asfalto da BR-163 agora já ligando, virando para o Arco Norte. Nós já temos a questão das ferrovias também chegando. Portos que não tinham condições de exportar containers, como o Porto de Itaquino Maranhão agora, já oferecem esse produto. E a quantidade e a qualidade do nosso produto. Então, agora é uma questão de tempo. Muito rapidamente nós vamos nos tornar o maior exportador. E Francisco, você acredita que o pecuarista Mato Grosso está consciente aí da importância que o estado possui hoje para o equilíbrio da balança comercial brasileira? Ou ainda é preciso haver maior acompanhamento para evitar, por exemplo, a incidência de doenças que possam comprometer as vendas para o mercado externo? Com relação à questão sanitária, nós estamos muito tranquilos. O Mato Grosso tem o órgão de defesa sanitária estadual, que é um exemplo para o resto do país, que é o INDEA. Ele está presente nos 141 municípios de Mato Grosso. Nós já temos, completamos agora no dia 17 de janeiro, 25 anos sem nenhum caso de febre aftosa. Nós reduzimos os índices de brucellose pela metade nos últimos 12 anos. Então, nós estamos assim, o produtor faz a lição de casa. É o melhoramento genético, através da inseminação artificial e dos reprodutores, a integração lavoura-pecuária, a questão da sanidade. Acho que nós estamos prontos e aptos para exportar para todos os consumidores, mesmo os mais exigentes. Hoje já são mais de 100 países que consomem o nosso produto, mas nós temos qualidade, sanidade e produtividade para alcançar qualquer mesa de qualquer consumidor mundial. Qual é hoje o cenário da pecuária brasileira, o cenário da pecuária matogrossense, perdão? O nosso cenário é evidente, a pecuária não vive numa bolha, nós também sofremos os efeitos da pandemia, nós vimos o produtor não podendo ir para os eventos, os eventos da Acrimat, por exemplo, no ano retrasado fizemos um evento chamado Acricorte, que reuniu 1.600 produtores, nós temos um evento itinerante, que é o Acrimat em Ação, que teve que ser suspenso em função da pandemia, e vimos também o nosso mercado interno mudando de restaurantes para delivery, mas, por outro lado, o produtor continuou produzindo, continuou disseminando, criando bem os animais, terminando bem os animais, diminuindo a idade de abate, aumentando o peso de carcaça, e agora o mundo inteiro já tem um pouco mais de conhecimento do controle da pandemia, da questão do distanciamento, da questão do isolamento, de evitar aglomerações, a gente acredita que 2021 será um cenário, pelo menos, com um pouco mais de previsibilidade do que foi no passado. E, Francisco, o rebanho de gado de Mato Grosso é o maior do país, mas e as áreas ocupadas pela pecuária não vêm sendo reduzidas pelo avanço das culturas de grãos que tem, que também são os maiores do país, né? Não, ela vem reduzindo, sim. Nós, nos últimos anos, nós cedemos mais de 3 milhões de hectares de pastagem para a lavoura, e mesmo assim, o nosso recorso aumentou. O que está ocorrendo é um crescimento vertical, nós já temos 25% ou mais de produtividade do que o restante do Brasil, o Brasil produz cerca de 4 arrobas por hectare, nós produzimos 5, e nós temos diversos produtores que já produzem 20 arrobas por hectare. Então, nós temos perfeitas condições de aumentar a nossa produtividade sem a necessidade de um tratamento ilegal. E o que hoje você diria para os pecuaristas batugrossenses? O que a gente tem dito para os produtores é sempre batido na tecla que o preço não é margem. Nós tivemos uma valorização significativa na rouba nos últimos, principalmente nos últimos 15 meses, mas os custos de produção aumentaram bastante, os custos dos insumos, o mesmo dólar que propiciou a exportação, ele também dificultou a aquisição de máquinas, implementos e insumos que são importados. E o que a gente tem dito para os produtores é que não tem mais espaço para o amador. Ele tem sim que, além dos implementos, além das máquinas, além do conhecimento que ele tem da porteira para dentro, ele também tem que ser comerciante e ao mesmo tempo ter um conhecimento bom de finanças das suas planilhas, fazer os cálculos aonde ele pode ser mais arrojado, ou ele tem que ser mais conservador, ou seja, cada vez mais profissional. Acho que esse é o recado. Está dado o recado. Obrigada pela participação aqui no Mais Pecuária, viu, Francisco? Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Nós que agradecemos aqui, eu que agradeço em nome da CRIMAT, o espaço cedido, a gente sabe que sem vocês, esse trabalho fantástico, o canal do Boi faz, a difusão da informação. A CRIMAT trabalha com uma equipe bastante enxuta, mas ela hoje tem mais de 3 mil associados, levando informações e trazendo as demandas. E um estado aí do tamanho da Venezuela, nada como o canal do Boi para poder fazer com que essa informação chegue a todos os produtores do país. Muito obrigada e sucesso a todos daí. Bom, e eu conversei agora então com o diretor técnico da CRIMAT, Francisco de Sales. Mudar de assunto um pouquinho, a feira online foi organizada para ajudar pequenos produtores que durante a pandemia enfrentaram dificuldades. Você vai conferir como essa iniciativa foi um sucesso na reportagem produzida agora pela E-Mater Minas Gerais, exibida em parceria com o canal do Boi. O mundo parou com a chegada da Covid-19. A regra era fechar tudo e nos isolarmos em casa. Em Rio Preto, a 90 quilômetros de Juiz de Fora, as feiras livres presenciais foram suspensas por tempo indeterminado para evitar aglomerações. Contudo, os produtores rurais que comercializavam na feira foram diretamente afetados por não terem como escoar suas produções. Dessa necessidade, uma ideia surgiu a partir de laços de amizade. Viviane, técnica da E-Mater no município, acompanha os produtores na feira livre e buscou a ajuda de voluntários para criar uma página na internet onde os produtos da agricultura familiar pudessem ser vendidos. E hoje, que nós já ensinamos, orientamos os produtores como eles vão utilizar essa tecnologia para a vida deles, nós estamos entrando na segunda fase, que é que o produtor vai fazer a venda direto com o consumidor usando a tecnologia digital do WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes. Os membros do grupo de voluntários que nasceram em Rio Preto atualmente não vivem na cidade, mas queriam fazer algo para ajudar os produtores. Cada um contribuiu com uma parte da criação do projeto Feira Online Vale do Rio Preto. Cerca de 20 produtores são cadastrados na feira virtual e outros 10 são beneficiados indiretamente. Todo domingo é o dia em que a gente faz a nossa pesquisa de produção semanal, o nosso controle, para a gente saber o quanto de produto que os nossos produtores vão ter para ofertar. Na sexta-feira é o dia de a gente fechar as vendas, contabilizar tudo que vendeu, tudo direitinho, anotar quais são os pedidos. E no sábado os nossos produtores vão até a casa dos nossos clientes e fazem as entregas. Há no município cerca de 5 mil habitantes e cada um desses agricultores oferece um produto diferenciado e de qualidade a seus clientes, seja online ou a domicílio. Com o isolamento social tivemos dificuldade, ficamos com estoque. Foi aí que a Imater criou a feira online, realizando pedido pelas redes sociais. A feirinha veio para nos incentivar a persistir com as vendas e assim nós conquistamos novos clientes. Segundo dados apresentados pela Receita Federal, só este ano o faturamento das lojas online aumentou 72%. Os queijos chegaram a ficar acumulados aqui sem conseguir vender, chegaram a ficar até 80 dias os queijos aqui e não estavam conseguindo vender. Antes a gente vendia esses queijos aqui no município de Rio Preto. Aí depois criaram a feira online e melhorou muito. A gente está conseguindo vender os queijos até para fora. Hoje a gente já vende queijo até para o Rio de Janeiro. Essa equipe abençoada veio mudar essa realidade nossa aqui e viabilizou todo esse ingresso no mundo digital, nas redes sociais e através disso tudo a gente pode mostrar o diferencial do nosso trabalho, da nossa lida, que não é uma mercadoria à venda numa prateleira de mercado. É um produto originado do carinho, da dedicação, da lida diária, do respeito à natureza, do respeito aos animais, do amor. Além dos cuidados com o uso de máscara e álcool em gel, os produtores também precisaram se até a detalhes na hora da produção. E a técnica da Emater presta orientações diárias gravando vídeos e informando de todas as maneiras sobre normas de higiene encaminhadas pelo WhatsApp. A atenção que a Cristina segue à risca. Ela produz cerca de 250 litros de leite por dia na propriedade. Três vezes por semana separa 30 litros para a produção de queijo. Você trouxe meu queijo? Trouxe. Sabe o que você está fazendo agora? Depois da pandemia? Depois da matéria online? É. Eu me estou muito. Olha, eu estou vendendo seis vezes mais para a feira online. Estou muito feliz. agora é a hora do CEMEX destaca. Conheça agora um touro especial da raça Montana. CEMEX destaca. Modena Brigadier 71,91. Brigadier vem para agregar lucratividade à pecuária brasileira com alto desempenho e qualidade de carne. Reprodutor top 2% para peso à desmama e top 2% para peso ao ano. Brigadier é um touro com alta def para marmoreio e um dos melhores para qualidade de carcaça. Touro indicado para os mais diversos programas de carne certificada. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da raça Ancus. Novos tempos novo normal. Um estudo mostra que utilizando-se áreas desocupadas lajes de prédios entre outros espaços na cidade de São Paulo poderiam ser produzidos legumes e verdes verduras para alimentar 20 milhões de pessoas. Assunto de hoje de Antônio Resch. Muito boa tarde para você, Resch. Muito boa tarde, Renata. Pois é, hoje é feriado aqui na cidade de São Paulo, mas o mundo não para. E essa é uma novidade do chamado novo normal. Já existe alguma coisa, não é assim tão novo. já temos aqui em São Paulo e em outras capitais do Brasil também, hortas nas lojas de prédios e, enfim, em espaços que eram inutilizados, né, para ficar ali abandonados. e isso produz alguns efeitos muito interessantes. Esse estudo aí foi feito por um instituto, uma ONG, Organização Não-Governamental, chamada Escolhas, né, e eles chegaram a alguns números muito interessantes. O potencial agrícola, segundo esse estudo, na região metropolitana do estado de São Paulo, é muito grande. verduras e legumes dentro e ao redor da cidade. Quer dizer, a cidade aqui é muito grande, como qualquer grande cidade. E isso daria para alimentar com verduras, legumes, algumas frutas, 20 milhões de habitantes, que é quase a população da cidade de São Paulo. E também, além disso, isso aí é chamado de agricultura urbana e periurbana. Periurbana ali, temos aqui, podemos produzir aqui no telhado, alface, roncula, escarola, o diabo, e também as regiões periurbanas que são essas que estão em volta da cidade. Além do alimento para a gente, os restaurantes populares, por exemplo, poderiam se beneficiar, porque o produto estaria mais perto. Mercados municipais, com tantos que nós temos, toda a cidade brasileira tem mercado municipal, seja produto in natura, misto, in natura, meio processado, ou até os ultraprocessados. Estaria tudo muito perto. Em termos de saúde, alimentos mais saudáveis, evidentemente, e gastos muito menores com transporte, e o abastecimento ficaria mais fácil, mais rápido. Esse é o Instituto Escolhas que fez esse estudo, eu estou acompanhando aqui, e eu já tenho visto. Aqui em São Paulo, aliás, Renata, no prédio onde funciona a prefeitura da cidade de São Paulo, isso existe há muitos anos, é um prédio encostado, não sei se você conhece, mas encostado ao viaduto do Chá. Embaixo, o Vale do Anagabaulo, viaduto do Chá, e o prédio da prefeitura. No topo desse prédio, há muitos anos, tem um verdadeiro bosque. Não sei como eles fizeram, porque eu nunca fui lá, mas é muito bonito você andar para o São Paulo, se olha para cima, tem lá árvores frutíferas, então é possível. É uma coisa que está pegando, está ainda pegando, vai, está na segunda marcha, mas eu acho que isso vai ser um famoso novo normal, vão produzir mais perto de casa para comer mais perto de casa e mais barato. Bem, e para terminar esse boletim, eu peço licença a você, eu não poderia deixar passar em branco, hoje é aniversário da cidade de São Paulo, cidade onde eu nasci, e tenho muito orgulho de ter nascido aqui, São Paulo faz 467 anos, é um bocado de idade, mas para uma cidade ainda muito novinha. E São Paulo é uma cidade de todas as raças, de todos os credos, de todas as comidas, enfim, aqui as qualidades são enormes e os defeitos também, faz parte de São Paulo. aí eu separei umas coisinhas para falar aqui em homenagem à minha cidade. Por exemplo, uma cidade que protesta, uma cidade calada, não sei lá, nos anos 50, a população cansada dos políticos, parece que isso não é coisa de hoje, elegeram aqui em São Paulo um vereador com 100 mil votos, chamado Cacareco, ele era um hipopótamo que vivia num zoológico da cidade. Nós temos aqui em São Paulo um hotel chamado Bonsai Kai, é um hotel para bonsai, bonsai é aquela arvorezinha pequenininha que exige muito cuidado, tem um hotel, você vai lá, vai viajar, deixa o seu bonsai lá. O que falar da rua 25 de março? Os motoristas de táxi ali perto da 25 de março, uma vez me disseram, você conhece o inferno? Falei, não, desce aqui que é 25 de março, a loja é uma rua que você encontra de tudo. Enfim, isso é São Paulo, grandes qualidades e também grandes efeitos, faz parte, né? E venha para esse admirável mundo novo, como diria o escritor inglês Aldous Hunkley. É isso aí, minha cara, muito boa tarde, muito boa semana para você, e vamos fazer a nossa horta no telhado, que eu acho que é por aí que a coisa vai. Até a próxima, até amanhã. Até a próxima, a HESH, viva São Paulo e a todos que moram no estado, parabéns. Bom, agora o recado é para você que está interessado em moares e equinos, é que no dia 6 de fevereiro às 13 horas horário de Brasília, aqui no Canal do Boa você confere o primeiro leilão de produção Tropa HR do criador Júnior Rezeck. São 120 animais para trabalho e também produção. A reportagem é de Rosa Cabral. Oi, pessoal, tudo bem por aí? Bom, por aqui, o Grandes Criatórios um pouco diferente, ao invés da gente ir até a fazenda, o criador veio até nós e aqui um bate-papo no quintal do Canal do Boi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. Bom, e o criador Júnior Rezeck, muito obrigado por estar aqui na nossa casa. Eu que agradeço. Vamos falar de leilão, né, hoje? Vamos falar. Está perto já. E para a gente entender um pouco da seleção de vocês, antes de chegar efetivamente no leilão, qual é a tradição na pecuária? Eu já nasci dentro da pecuária. Quando eu nasci, meu pai começou a trabalhar com gado. E eu venho desde então nessa batalha e nesse momento da circunstância da vida, hoje eu faço o ciclo completo de tudo o manejo animal. Eu crio, recrio, engordo, faço a tropa e faço os touros. Então, a nossa tropa, ela já vem aí há uns 40 anos criando já. Gado eu crio no Pantanal, em duas fazendas que eu tenho lá e recrio aqui fazendo a serva aqui em Ribas e a Naurilândia e lá em Naviraí. E a tropa? E a tropa é toda em Itaquiraí. E é uma tropa bonita, hein, gente? Olha essas imagens aí que a gente está vendo do terra pecuária, não é? Olha que show de imagens. É espetacular. É, eu faço para mim, entendeu? Modesto ele, né? É, eu faço uma tropa de trabalho, é uma tropa sem luxo, é uma tropa forte, porque precisa para trabalhar lá no Pantanal ou mesmo aqui em cima nas fazendas de cima, precisa ser uma tropa forte. Eu gosto muito do quarto de milha, tem algumas cruzes que de vez em quando eu faço, mas a maior parte é o cavalo quarto de milha e o jumento nacional. Como é que é essa seleção que vocês vêm fazendo ao longo desses anos? Os cavalos geralmente são quarto de milha e as ergos eu tenho de várias raças, mas a maior parte elas já são bem quarto de milha já. E a tropa de moares eu cruzo jumento nacional com a égua quarto de milha e algumas éguas manga larga e tem algumas éguas crioula também que eu comprei no Rio Grande do Sul. Então, dá uma tropa muito dócil, uma tropa muito bem domada que a gente capricha muito na doma, porque a doma é a última etapa de você acertar um animal, então eles são bem domados, eu tenho gente especializada, tem vários cursos e com isso projeta-se um animal mais eficiente. Tá aí, né pessoal? Uma boa oportunidade para bons investimentos agora nesse começo de 2021, uma tropa de excelência. São quantos animais vocês estão colocando agora em fevereiro? São 120 animais e tem éguas prenhas, éguas prenhas e paridas de burro, éguas prenhas e paridas de cavalo, tem cavalo chucro, tem cavalo manso, tem burro manso, tem de tudo que a pessoa queira. Bom, um convite para o pessoal acompanhar então o primeiro leilão. Dia 6 de fevereiro, às 13 horas, nós vamos fazer o primeiro leilão da marca HR. É uma tropa boa, é uma tropa bem tomada, é uma tropa bem tranquila, eu acredito que todo mundo que comprar vai ficar satisfeito. Está aí o nosso convite, podem ver que vocês não vão achar ruim. Bom, então, boa sorte para vocês e valeu por estar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço todo o canal do Boi, a estrutura e a paciência conosco. Muito obrigado. Imagina o prazer nosso de ter nossos clientes aqui, levando para o Brasil o melhor da sua seleção. Então, olha, convite feito, ajeita a poltrona porque a programação está garantida aí com toda a família pelas nossas lentes. Um abraço. E por aqui eu volto a falar de previsão do tempo. Na região sul do país, a semana já começa com chuva volumosa em boa parte da região. Amanhã, de acordo com a Somar Meteorologia, a chuva será volumosa no Rio Grande do Sul. Agora, atenção, uma frente fria se forma e provoca chuva forte e temporais em toda a região a partir de quarta-feira. Agora, a previsão para o centro-oeste do país, volta a chover de forma isolada no Distrito Federal e a semana já começa com chuva espalhada por boa parte dos municípios. Intervalo comercial e eu volto já. Mais Pecuária de Volta, agora são 17 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. O mercado halal espera atingir mais de 3 trilhões de dólares em 2024. A certificação funciona de acordo com os preceitos islâmicos, um mercado que conta com a importante participação do Brasil como fornecedor. Veja mais detalhes na entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff. Isso mesmo, eu vou conversar com Omar Sherrini, diretor comercial da Sede Al Halal, sobre esse mercado tão importante e que é, que tem uma participação extremamente expressiva aqui do Brasil que hoje é o principal exportador de produtos halal do mundo. Omar, primeiramente, seja bem-vindo ao Canal do Boi e eu começo te perguntando sobre essa perspectiva de mais de 3 trilhões de dólares para esse mercado até 2024. O Brasil, como eu disse, já é o principal exportador. qual que deve ser a participação de quanto deve ser a nossa fatia nesses mais de 3 trilhões de dólares até 2024? Mais uma vez, bem-vindo ao Canal do Boi. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, sim, o Brasil, no ano de 2020, teve um ano excelente para o agronegócio onde os números passaram de 100 bilhões de dólares em exportação com destaque, lógico, para a proteína animal, carne bovina, carne de frango. Oriente Médio teve uma grande fatia desse valor, cerca de 8 bilhões de dólares também. E os outros mercados tão importantes quanto o Oriente Médio também, o mercado azuriental, principalmente o Japão e a China também. E como você mencionou agora há pouco, a estimativa até 2024 atinge o número de 3,2 trilhões de dólares em exportação. E o Brasil é o maior exportador ralau do mundo. E eu queria falar só uma questão, quando a gente fala Brasil é o maior exportador ralau do mundo, se você for ver as empresas brasileiras, nem todas são certificadas ralau, ou seja, menos que 50% das empresas brasileiras hoje são certificadas ralau. Então, imagina se... Isso mostra que tem muito a crescer ainda, né? Desculpa te interromper. Exatamente. Imagina se esse número aumentasse, o Brasil tem um potencial gigantesco em exportar produtos em diversos segmentos, porque o certificado ralau não é apenas para a proteína, não é apenas para a carne. O certificado ralau, ele abrange vários segmentos, vários departamentos de commodities, fármaco, de graxas, lubrificantes, enfim, atende a cadeia produtiva completa, e esse número só tem a de aumentar em 2021 de vários segmentos. Hoje nós temos não só países árabes, como países da Ásia Oriental, que são países exigentes, que exigem a certificação ralau para vários produtos, principalmente a Indonésia, a Indonésia, a Malásia, a Singapura, são países que exigem a certificação ralau para todos os produtos. A Indonésia, hoje, é o grande produtor de commodities brasileiro também, seja lá açúcar, soja, milho ou café. Então, o Brasil só tem com o que ganhar, só tem a tendência que esse valor, esses números aumentem dia após dia, e se as empresas brasileiras começarem a procurar a certificação para poder atender as demandas, o Brasil vai ultrapassar com certeza o número de 3,2 trilhões em 2024. A gente fala 3,2 trilhões do jeito que estamos hoje, mas se várias empresas partir, assim, ter a iniciativa de conseguir a certificação ralau, esse número com certeza vai ser muito mais que 3,2 trilhões. Omar, e hoje fala-se muito da União Europeia, como sendo o mercado mais exigente do mundo, que se provavelmente um produto brasileiro passar a ser exportado para lá, ele passa em outros lugares do mundo, mas aqui, claro, a gente está falando de uma peculiaridade para os países árabes e também islâmicos. Nesse sentido, para uma empresa ter se certificado nessa certificação para ser exportadora ralau, quais são os critérios? Claro que eu sei que são muitos, mas assim, é muito difícil? Como é que funciona? Então, a sua pergunta é uma pergunta super interessante, porque eu sempre falo o seguinte, a empresa não consegue a certificação, a única empresa que não consegue a certificação é a empresa que não quer a certificação, porque se você for ver o certificado ralau, ele é um certificado religioso, mas ao mesmo tempo é um certificado técnico. O certificado ralau é um certificado ou ele é uma declaração que essa empresa é uma empresa extremamente qualificada, que tem uma equipe totalmente qualificada, que tem colaboradores qualificados, que essa empresa tem um sistema de gestão super eficaz, que essa empresa fabrica um produto extremamente seguro para consumo, entende? E ao mesmo tempo significa, é um atestado também que essa empresa produz um produto lícito para a comunidade muçulmana, ou seja, o certificado ralau para o muçulmano ele é uma obrigação, porque ele atende todas as exigências da legislação muçulmana, e ao mesmo tempo ao uso muçulmano, ele é um atestado de qualidade, é um certificado que garante que o produto é um produto extremamente seguro para consumo, um produto rastreável, entende? Que esse produto é um produto que não causará danos ao consumidor, e também garante que esse produto é um produto que atende todas as legislações do país, que atende as normativas de ISO de boas práticas de fabricação, ou mais de 22 mil de segurança do alimento, ou mais de 9001, que é um sistema de gestão da qualidade, enfim, é um certificado extremamente de altíssima qualidade, é um certificado que garante um produto de alta qualidade ao consumidor. Então, as empresas que querem ser certificada halal, ela tem que atender inicialmente todas as legislações do país para conseguir esse certificado, e ao mesmo tempo ela tem que garantir que esse produto não tem nada de origem suína ou ilícito para consumo na religião muçulmana. Quando eu falo isso, eu menciono sempre, nós muçulmanos consumimos apenas produtos lícitos ou halal. Tudo aquilo que Deus criou é considerado halal, exceto o que foi mencionado no Corão Sagrado ou nos ensinamentos do profeta Muhammad que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, o que são esses produtos não lícitos ou não permitidos para a religião? É tudo aquilo que prejudica a saúde. Então, temos a carne suína, temos o álcool etílico, o etanol, temos, às vezes, até alguns produtos que utilizam o sangue como uma fonte de proteína também não é permitido. Hoje, o sangue carrega várias impurezas, quando uma pessoa está doente, o médico pede o exame de sangue, porque no sangue vai constar todas as doenças que essa pessoa pode ter. Então, o sangue no animal também é a mesma coisa, carrega várias impurezas e o sangue pode prejudicar a saúde. A carne suína, sabemos da presença do verme, da cistocicose também, que pode causar danos ao ser humano. O álcool, todos sabemos que está feito no álcool. Então, tudo aquilo que não é permitido para a religião é porque ele acaba prejudicando a saúde. Tem algo que não, que assim, tem algo que acaba prejudicando o ser humano ou, se não for a pessoa que está consumindo, o próximo. Por isso que a gente fala que o certificado halal é um estado de qualidade, significa que esse produto é um produto seguro. Então, se o produto que você vai consumir ele é halal, não tem como ele prejudicar a sua saúde, entende? Então, a empresa que você fala, que a gente fala uma empresa que quer ser certificada halal, ela tem que garantir que o produto é um produto de origem lícito, não tem nada de origem suíno, não tem nada de álcool e que esse produto é um produto rastreável. Se amanhã, lá mais na frente, o comprador quer saber a rastabilidade desse produto, a empresa tem a rastabilidade completa que garante que esse produto é um produto seguro para consumo. Tá certo, Omar. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Prazer falar com você. Imagino. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a eu. Esse foi, então, Omar Cherini, da sede ao Halal e é com vocês. Obrigada, Sara. E apesar de controvérsias e de tentativas do governo de abafar o movimento, os caminhoneiros afirmam que a paralisação prevista para o dia 1º de fevereiro está mantida para protestar, principalmente, contra os custos de transporte e o valor do frete. Apenas lembrando que um movimento semelhante foi realizado em 2018 com a adesão de milhares de trabalhadores do setor em praticamente todos os estados. O resultado foi o atendimento mesmo que parcial das reivindicações. Vamos falar ao vivo agora com um dos líderes desse novo movimento, José Roberto Estrigasse, que está em São Paulo. José Roberto, muito boa tarde para você. Obrigada também pela participação agora no Mais Pecuária, viu? Renata, boa tarde, Renata. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu não estou ouvindo o teu áudio, eu não estou tendo retorno aqui seu. Então tá, daqui a pouco a gente volta com mais informações aí direto com José Roberto Estrigasse sobre esse movimento aí de greve contra os caminhoneiros. Dos caminhoneiros, perdão. Agora as informações da Casale, que há 55 anos atua no mercado de máquinas e implementos para a pecuária de corte e também de leite. Dá só uma olhada. Começa a partida. A pressão é enorme. Todos de olho na Casale. Que domínio. Olha lá, olha lá. 12 anos de prêmio. 12 anos de invencibilidade. É, não é à toa que a Casale entrou em campo como a grande favorita ao título. Com a vantagem histórica, a equipe mais uma vez investiu na mesma fórmula. Organização, comprometimento e trabalho em equipe. E com essa receita, de novo, bateu um bolão. Foi um campeonato muito disputado com vários desafios e dificuldades. Mas a comissão técnica da Casale soube muito bem preparar o time para as disputas em campo com foco no cliente. E não deu outra, né, Mário? Só golaços. Para vocês, o que significa essa conquista? Olha, foi muito emocionante. A gente está muito feliz de ter ganho mais esse campeonato. E esse é o resultado de um trabalho dessa equipe fantástica que a gente tem aqui na Casale. Que entra em campo com muita garra, muita paixão, qualidade técnica. E não deu outra. A gente levou mais uma vez. A gente tem muito orgulho de ser Casale. Nós recebemos a mensagem pelo WhatsApp do Jesus Guimarães que fala que está tendo problemas com ataques de percevejo castanho no pasto de Braquearão. Ele quer saber como se livrar desse problema. a nossa equipe foi atrás e veja o que diz a especialista. A pergunta vem de Mineiros, Goiás, do Jesus Guimarães. Eu vim até a Embrapa Gado de Corte para falar com a pesquisadora da unidade, Fabrícia Zimmermann, e ela responde então a sua pergunta. Jesus, o nosso telespectador quer saber como se livrar do percevejo castanho. Então, Jesus, o percevejo castanho é uma praga muito difícil de controlar, principalmente em pastagens. Ela é uma praga subterrânea, ela fica aí, pode atingir até dois metros de profundidade e não há controle específico em pastagens. Nós não temos hoje nenhum inseticida químico registrado para pastagem, mesmo aqueles que são registrados para outras culturas, nessas outras culturas não apresentam uma eficiência satisfatória. Então, o que a gente tem feito é recomendar para essas pessoas que estão tendo muitos problemas, é que elas façam a reforma, ou seja, elas replantem essa pastagem, mas de forma adequada, já pensando desde o início nos tratos culturais, principalmente depois de uma análise de solo, fazer a correção desse solo, a adubação de forma correta, escolher uma cultivar que seja adequada para o tipo de solo, para a região, e aí sim, vir com essa implantação. Você vai se livrar do percevejo? Sim, não, você não vai, mas o que a gente pode, o que a gente tem pensado é na planta. Como a gente não tem o controle da praga, a gente tem tentado manter a planta mais saudável para que ela venha suportar o ataque do percevejo, porque a gente, infelizmente, ainda não tem o que fazer, a gente não tem algo que a gente possa recomendar assim como a gente faz para outras pragas, não tem uma planta resistente de todos os capins que a gente conhece, porque ele ataca todos os capins, ele ataca até plantas daninhas, então o que a gente tem recomendado mesmo é focar na saúde da planta nesse momento e tentar conviver melhor com essa praga. Obrigada, doutora, pelas suas informações. Outras informações de percevejo castanho podem ser obtidas no portal da Embrapa. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Apesar de controvérsias e de tentativas do governo de abafar o movimento, caminhoneiros afirmam que a paralisação prevista para o dia 1º de fevereiro está mantida para protestar e principalmente contra os custos de transporte e o valor do frete. Apenas lembrando que um movimento semelhante foi realizado em 2018 com a adesão de milhares de trabalhadores do setor em praticamente todos os estados. O resultado foi o atendimento mesmo que parcial das reivindicações. Vamos falar novamente ao vivo agora com um dos líderes desse novo movimento, José Roberto Estrangasse. Estrigasse que está em São Paulo. José Roberto, muito boa tarde para você. Obrigada mais uma vez pela participação no Mais Pecuária. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde a todos do programa Mais Pecuária. É um prazer novamente estar aqui com vocês. A greve de caminhoneiros está mantida para a próxima segunda-feira? Está. A paralisação está mantida a todos os caminhoneiros a nível Brasil e está mobilizado para o próximo dia primeiro com certeiras a fazer essa paralisação. Quais são as reivindicações, José Roberto? Olha, as reivindicações são dez pautas que temos aqui em aberto praticamente desde 2018. É o piso mínimo do frete, é o ciote para todos e alguns projetos que foram lançados pelo governo que a categoria entende que vai trazer muitos prejuízos tanto para a categoria quanto um impacto social muito grande para muitas regiões do Brasil. Também temos aí uma contratação direta, enfim, mas um dos pontos principais que a categoria está reivindicando é o fim do preço internacional dos combustíveis, porque toda semana nós estamos sofrendo aumento nos combustíveis e a categoria não consegue mais trabalhar. Então a categoria está pedindo que nós tenhamos um preço nacional em todos os combustíveis, o fim do PPI que é o preço de paridade de importação e que possa haver um reajuste a cada seis meses semestral e também uma reforma tributária nos estados em cima desses combustíveis. Essa é a principal pauta da categoria nesse momento, ok? E o que vocês esperam do governo? Olha, nós esperamos que o governo realmente olhe um pouco mais para a nossa categoria, uma vez que a categoria praticamente na campanha dele apoiou ele, colocou ele lá dentro da cadeira, está na cadeira hoje, e no entanto a categoria está vendo que aparentemente o governo virou as costas para a nossa categoria. e a categoria chegou nesse momento, não é um momento paradista para prejudicar o governo contra o governo, pelo contrário, eles estão reivindicando os direitos por lei e pela sobrevivência, que a categoria não tem como trabalhar mais com essa situação, com esses preços do frete e com o preço absurdo dos combustíveis e dos insumos, pneus, óleos lubrificantes que aumentou mais de 100%, então a categoria não tem mais condições, chegou no limite novamente. É, você disse pneus, na semana passada o governo zerou a tarifa de imposto de importação de pneus, isso como tentativa de baixar os preços, a iniciativa na sua avaliação é suficiente para derrubar o custo de transporte? Não, na minha avaliação não, por quê? Com essa atitude ele reduziu, infelizmente, para nós aqui nós não vamos quase que receber esse desconto, não vai ter esse benefício, pelo contrário, é capaz de prejudicar mais a situação, porque uma vez que ele tira os impostos da importação, as nossas empresas nacionais produzem menos, então os caminhoneiros vão ter menos viagem ainda aqui dentro do Brasil, porque vai deixar de puxar os insumos para produzir pneu nacional, então foi uma atitude para tentar ajudar, mas tem que ver o que vai ser os pontos negativos de uma situação dessa, né? E a outra coisa que ele fez para tentar, foi. E como que está sendo as negociações com o governo? Houve alguma reunião, por exemplo, com o Ministério dos Transportes? Não, até agora não, porque nós estamos alertando para essa situação, porque infelizmente, infelizmente, tem algumas entidades, né, que se auto-intitularam representantes da categoria em 2018, sem ter aprovação da própria categoria, e a categoria não reconhece eles como representantes, e o governo só está dando ouvido para essa entidade, que está lá falando que está, não vai ter paralisação, e a categoria está dizendo totalmente ao contrário. Então, tem uma meia dúzia de entidades que está insistindo em dizer que não vai haver paralisação, e o governo, as pessoas que têm condições de resolver, estão dando ouvido para essas entidades e não estão dando ouvido a voz da categoria. Eu acho que aí está cometendo um grande erro por parte dos administradores do país e não querer ouvir a categoria. Essas pessoas, essas entidades que estão indo lá desde 2018, 90% dos caminhoneiros não têm eles como representantes da categoria. Eles se auto-nominaram representantes em 2018. Então, aí está tendo um problema sério, e muito sério. E as adesões à paralisação estão partindo mais dos transportadores autônomos ou as empresas de transporte também demonstram disposição de paralisar o trabalho na próxima segunda-feira. Não, por enquanto nós temos aí a adesão dos autônomos muito grande, né, empresas, são poucas empresas, pouquíssimas empresas que vão aderir ou que estão aderindo. É claro, né, que numa questão de um bloqueio e uma paralisação, eles vão, quer queira ou quer não, vai acabar também ficando parado numa situação dessa. Agora, tem outras entidades que já declararam apoio a essa paralisação e também sofrem com o alto preço dos combustíveis e o sócio deles também acaba sendo combustível. Nós temos aí os pescadores, os barqueiros, né, e outras entidades que dependem diretamente do combustível, ele está inviável também o trabalho deles, então eles já manifestaram apoio à paralisação do dia primeiro da categoria. Essa paralisação pode ter também as mesmas proporções que a paralisação de 2018? Olha, eu creio que vai ter até mais proporção, porque hoje a categoria de 2018 aprendeu bastante, né, se profissionalizou mais, aprendeu mais com os erros que cometeu em 2018, com todas aquelas situações e hoje está havendo uma conscientização maior da população a respeito desse problema do combustível, que a população começou a entender que nós tendo um combustível caro, encarece o frete, encarecendo o frete vai encarecer a cesta básica, então o aposentado, a dona de casa, no preço do botijão de gás e tudo mais, todos eles pagam por esse custo aqui, e todos nós não recebemos frete em dólar, nós recebemos tudo em real, o salário mínimo é real, então não tem por que a gente trabalhar com preço internacional em combustível, não existe, então nós temos que mudar essa política porque foi colocada como uma medida interna em 2016, pelo então presidente da Petrobras na época de 2016, para beneficiar importadores de combustível e o povo brasileiro, nós caminhoneiros, sendo massacrados, e o nosso sócio majoritário é o combustível, hoje uma viagem de mil reais com o caminhão, 50% praticamente é combustível, então não tem como a categoria sobreviver mais. Tá certo, José Roberto, muito obrigada pela participação aqui no Mais Pecuária, seja sempre muito bem-vindo ao programa, tá? Eu que agradeço, Renata, agradeço a você, a todos aí os telespectadores, estamos à disposição para trazer informações e esclarecimento para a população brasileira. forte abraço a todos, uma boa noite. Tá certo, boa tarde, boa noite para vocês. E desde o início de janeiro, caminhoneiros vêm ameaçando entrar em paralisação no dia 1º de fevereiro e repetir o que aconteceu em 2018. Entidades de autônomos vêm se organizando e cobram algumas medidas que viabilizem o transporte de mercadorias. Uma das reivindicações, como disse, é a constante alta de preços do diesel. A repórter Berenice Leite traz mais informações direto de Brasília. Por enquanto, nenhuma pista foi bloqueada e o tráfego de caminhões segue livremente. Mas a greve já tem data marcada para início, 1º de fevereiro. O movimento é encabeçado pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, que diz representar cerca de 40 mil caminhoneiros. Dentre as reivindicações, os caminhoneiros pedem uma redução no preço do diesel, além da isenção para eixos erguidos nos pedágios. Pedem também um reajuste na tabela do frete, que estaria inviabilizando o serviço de transporte. Caminhão para vir de Natal a São Paulo e de São Paulo a Natal de volta é 16 mil de frete. Nossa! 13 mil fica no óleo diesel. 13 mil reais fica no óleo diesel, amigo. 1.050 no pedágio, sobra 1.950 reais para um caminhão rodar 6 mil quilômetros. Vocês estão entendendo a reivindicação da gente o que é? Um pneu de um caminhão custa 2 mil reais. Sabe quanto pneu tem uma carreta? 22, amigo. E só roda de 8 a 9 meses. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já anunciou algumas medidas. Durante a live semanal do presidente, a fim de reduzir a tensão e evitar a paralisação. Essa redução faz parte de uma política de diminuição de custo, de uma política para melhorar a situação do caminhoneiro na estrada. Tem outras coisas importantes vindo aí, como, por exemplo, a gente já conversou, presidente, foi uma determinação que o senhor deu. Estamos revisando a norma de pesagem para ela onerar menos o caminhoneiro, para a gente ter menos multa em função disso, ser mais fácil. Então, acabando com o peso por eixo em veículos até 50 toneladas, aumentando a tolerância nos veículos que vão carregar mais, em breve essa norma vai estar publicada. Apesar dos rumores de que há uma descentralização na categoria e que a entidade que está à frente da mobilização é pouco representativa entre os caminhoneiros, há uma preocupação, já que em 2018 a greve dos caminhoneiros parou o país. Durante 10 dias, as principais rodovias brasileiras foram bloqueadas, o que provocou um desabastecimento em geral. Representantes da categoria também deram um ultimato para o STF, para que definam uma data para o julgamento da tabela do preço mínimo do frete que está parado no Supremo e que a Petrobras abandone a política de equiparação dos preços dos combustíveis no Brasil aos do mercado internacional. De Brasília, Berenice Leite. Agora a previsão do tempo para a região norte do país, a chuva voltou a se espalhar por todo Tocantins. Destaque para a chuva volumosa em Rondônia, Acre, Amazonas e leste do Amapá. Amanhã, de acordo com a Somar Meteorologia, o dia será de nuvens carregadas e sensação de abafamento em toda a região. Chuva pesada entre o Pará e também Amapá. Intervalo comercial e eu volto já. A falta de chuvas nas principais regiões produtoras de grãos no Mato Grosso entre setembro e meados de outubro já causa preocupações para a safra de verão em 2020-21. Analistas do setor já avaliam que esse atraso no plantio da soja compromete a janela ideal da segunda safra de milho. O repórter Valdir Pacheco tem as informações. Olá. A suspensão temporária das exportações de milho pelo governo argentino pode aquecer o mercado matogrossense nesse início de ano. O Estado é o maior produtor de cereal do país e na safra passada 2019-2020 registrou um novo recorde de produção com mais de 35 milhões de toneladas. Em Mato Grosso o plantio da safrinha do milho tem início em meados desse mês na medida em que a soja vai sendo colhida e segue até o final de fevereiro quando fecha a janela ideal de cultivo. Qualquer semeadura após essa data corre risco de perder umidade pela escassez das chuvas e assim ter o seu potencial produtivo comprometido. Eu converso agora com o gestor de inteligência de mercado do IMEA Cleito Gauer. Obrigado Cleito por aceitar o nosso convite seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Obrigado Pacheco sempre é um prazer estar conversando com vocês sobre as informações aqui do Estado. Ok Cleito. Cleito qual é a expectativa para esta segunda safra com a cultura do milho aqui no Mato Grosso que já arrancou com atraso no plantio da soja é preocupante essa situação? Sim a gente vem acompanhando de perto principalmente de uma safra que a gente já projeta um aumento de área cultivada se a gente comparar com o ano passado então já temos uma previsão de aumento de área cultivada mas que esse atraso da semeadura de soja e consequentemente a gente vem acompanhando agora na hora da colheita também esse atraso traz algumas preocupações principalmente como que vai se estender ou como que vai andar esse desenvolvimento da cultura e se vai a questão de janelas vai conseguir atender a demanda de cada cultura aqui no Mato Grosso. A janela ideal é até o dia 20 de fevereiro e nesse período muitos produtores ainda vão estar colhendo a soja quer dizer compromete um pouco a janela ideal de plantio do milho né Cleiton? Sim se a gente olhar para o que aconteceu aqui no estado então mais ou menos foram em torno de duas semanas de atraso na semeadura de soja que tende a jogar essa janela de colheita um pouquinho para frente agora e olhando as previsões que a gente vê os cálculos e análises que a gente faz baseado no ciclo de desenvolvimento e também na evolução do potencial digamos assim de semeadura por parte do produtor a gente projeta que nós temos condições de realmente semear grande parte dessas áreas até o final de fevereiro mas uma fração tende a ficar muito próxima daquela janela virada do mês mas é importante acompanhar como vai ser o andamento da colheita a questão de chuvas e o consequentemente impacto que pode ter nisso principalmente no início do mês de fevereiro que pode ocasionar ou pode trazer alguma dificuldade na hora da semeadura do milho Cleito aquele produtor que realizou a venda antecipada a venda futura do milho e agora com a perda de produtividade de produção como é que ele vai honrar o contrato dele como é que faz nesse caso? Ainda é muito cedo para afirmar impacto direto em produtividade a gente não consegue afirmar principalmente por conta de que nós estamos falando de uma cultura de segunda safra e a questão de se a gente olhar para a questão de previsão meteorológica previsão climática para os próximos meses no acumulado nós vamos ter um volume muito parecido com os últimos anos então o detalhe acho que o mais importante para a questão do milho é como vai ser a distribuição isso ao longo do ciclo de cultivo para realmente aí nós podemos mensurar uma questão de impacto na produtividade da cultura aí nós estamos com uma semeadura muito pequena ainda para afirmar como que vai ser isso vai se desenvolver lá para frente então precisa acompanhar principalmente como vai ser nos próximos dois meses a definição do potencial produtivo mato-grossense Cleito os preços praticados estão em patamares jamais vistos aqui no estado de mato-grosso quantos por cento dessa safrinha já foi comercializado certo se a gente olhar para os se a gente comparar essa próxima safra que vai ser semeada agora praticamente 66% já comercializado então comparado com o histórico da safra anterior realmente o produtor ele comercializou de forma antecipada mas muito lá por conta do começo antecipado a gente foi em torno de 5 meses de adiantamento no início das vendas ok Cleito vamos torcer para que ocorra tudo bem os produtores não tenham grandes perdas e consigam honrar os seus contratos e resolvem esse problema muito obrigado mais uma vez pela sua participação com certeza obrigado é realmente desejar uma boa sorte para os produtores e que principalmente nesse mês de fevereiro o produtor consiga colocar as máquinas do campo colher a soja que ele precisa fechar esse ciclo e consiga semear o milho dentro de uma janela aí mais ou uma janela boa possível para conseguir dar uma continuidade ou a lavoura consiga se desenvolver de uma forma ou de uma melhor forma possível no estado de Mato Grosso ok muito obrigado acabei de conversar com o gestor de inteligência de mercado do INEA Instituto Mato Grosso Centro de Economia Agropecuária Cleito Gauer de Sinop Mato Grosso Waldir Pacheco e agora eu convido você a acompanhar e conhecer um pouco mais do potencial produtivo da raça Santa Gertrudes a raça originária do Texas tem ganhado espaço no Brasil pela rusticidade e facilidade de adaptação a repórter Caile Rodrigues tem as informações na reportagem o Santa Gertrudes é uma raça sintética é na verdade um composto de 3 oitavos vindo do Brahma que é um zebu e 5 oitavos vindo do shot horn raça taurina britânica é originária do Texas nos Estados Unidos tem trabalhos que vem desde 1910 no King Ranch nos Estados Unidos e é interessante uma curiosidade que o nome da raça vem do Rio Santa Gertrudes que cruzava a fazenda que cortava a fazenda essa fazenda lá no Texas e surgiu em função de uma necessidade a necessidade de ter uma raça mesmo lá nos Estados Unidos para trabalhar no sul que pudesse que mantivesse as características e as qualidades dessa raça taurina mas que tivesse rusticidade e adaptação suficiente para trabalhar a campo a necessidade que existia na época nos Estados Unidos também era a mesma do Brasil para fazer cruzamento industrial a campo é necessário ter desempenho e principalmente rusticidade aqui no Brasil a raça chegou na década de 50 expandiu é trabalhada e multiplicada pelos criadores até os dias atuais a raça composta garante aos produtores que investem nos rebanhos alta produtividade e eficiência de produção esse é o campo do Santa Gertrudes esse é o produto do Santa Gertrudes e essa é a função dele na pecuária de corte brasileira produzir um touro que seja capaz e que tenha eficiência para cobrir a campo no centro-oeste no Brasil central no norte agregando valor agregando em produção agregando em qualidade de carne e com eficiência A Associação Brasileira de Santa Gertrudes realiza diversas ações em prol do melhoramento genético as provas e avaliações realizadas pela entidade em conjunto com seus parceiros são fundamentais para identificar animais melhoradores A raça utilizando essa ferramenta e utilizando esses animais ela evolui ela melhora e consequentemente a média dos animais dos touros que são ofertados no mercado a cada ano para o cruzamento industrial melhora junto Então o que é feito a grande importância é essa o que é feito na prova ele serve em primeiro lugar claro para a raça mas o cruzador o criador o produtor de garo de corte que faz o bezerro cruzado para abate ele se beneficia disso também ano após ano utilizando touros melhores do que ele tinha anteriormente De Campo Grande Caile Rodrigues O leite tipo A é o leite pasteurizado com menor concentração de micro-organismos por ml A legislação exige que todas as etapas do processo do leite tipo A aconteçam dentro do próprio laticínio A ordenha é 100% mecânica e não existe contato A reportagem é de Mauro Andrade A diferença do leite tipo A para os demais leites é a qualidade do produto final possui uma legislação mais rigorosa que exige que a contagem bacteriana seja menor nós vamos conversar com Valdeir Martins ele é produtor de leite tipo A aqui em Londrina acompanhe O leite para ser classificado como leite A não é simplesmente aquilo que a gente quer ele tem que principalmente ele tem que ser produzido numa granja leiteira você não pode pegar leite de outras propriedades tem que ser leite somente da sua propriedade dos seus animais esse leite não pode viajar ele tem que ser ordenhado a ordenha é bem próxima ao laticínio esse leite sai da ordenha vai direto para o resfriador dentro da sala de pasteurização dentro da indústria já esse leite lá ele é pasteurizado envasado e vai para a câmara fria então a grande diferença de um leite tipo A para outros leites é a quantidade a qualidade microbiológica desse leite existe na legislação uns padrões para leite pasteurizado e para leite pasteurizado tipo A o limite é muito baixo para leite pasteurizado tipo A então não é fácil produzir esse tipo de leite mas é um leite de excelente qualidade na verdade não é fácil produzir nenhum leite mais a exigência da inspeção é muito grande para qualquer tipo de leite então o leite que antigamente tirava-se de qualquer jeito hoje não hoje é um rigor muito grande produtor de leite hoje é um profissional não é mais um tirador de leite e o leite A sempre desde que foi desenvolvido desde que foi foi criado o leite A ele segue o mesmo padrão até hoje o leite pasteurizado que passou a se chamar era o antigo leite C e o leite B o leite C foi melhorando a qualidade chegou a atingir a qualidade do leite B foi onde o governo decidiu tirar esses padrões de leite C e leite B se chamando somente leite pasteurizado então hoje você encontra leite pasteurizado e leite pasteurizado tipo A porque a diferença microbiológica entre os dois leites ainda é muito grande só para ter uma ideia na legislação na normativa que está em vigor hoje o leite pasteurizado ele pode ter 400 mil bactérias por ml enquanto que o leite pasteurizado tipo A pode ter somente 10 mil bactérias por ml isso nós estamos falando de leite cru o leite que pode ser destinado a produção do leite A então o leite pasteurizado pode ter o leite cru destinado ao leite pasteurizado pode ter até 400 mil bactérias por ml enquanto que o leite A pode ter somente 10 mil bactérias por ml existe um outro parâmetro também que é a contagem de células somáticas essas células somáticas é o mecanismo de defesa do animal isso aí isso aí influencia implica na saúde do ubre do animal então se tiver um ubre sadio ele vai produzir um leite de melhor qualidade para os dois tipos de leite tanto leite A quanto leite pasteurizado o padrão é o mesmo é no máximo 300 mil contagem de células somáticas a gente fala 300 mil CCS por ml isso aí não tinha padrão antigamente era mais de milhão isso aí foi melhorando a inspeção foi exigindo as normativas veio vindo então foi dificultando cada vez mais para o produtor aí foram surgindo maneiras melhores de fazer ordem equipamentos melhores onde judiava menos do ubre do animal e hoje nós chegamos ao manejo aos equipamentos a um padrão aí de 300 mil melhorou muito a qualidade do leite por isso não existe mais o leite C e o leite B se transformaram num só ele ficou no padrão do leite B e nós temos um leite de melhor qualidade que é o leite tipo A todo cuidado com o manejo da granja e a sanidade dos animais se converte em valor agregado do produto sendo mais valorizado pelo consumidor é vantajoso a produção de leite A pelo menos para nós nós verticalizamos todo o processo desde a produção a industrialização e a comercialização bastante exigido mas não temos intenção de parar a intenção é cada vez melhorar produzir um pouco mais o consumidor que tem noção de qualidade de leite ele paga por essa diferença que não é muito a diferença de preço mas sim muito grande a diferença de qualidade então o produtor que tem consciência de leite aqueles que vem aqui conhecer nossa propriedade nossa produção e se era consumidor de outro leite ele passa a consumir o nosso leite às vezes não consome porque não encontra no mercado de Londrina no Paraná Mauro Andrade destaco mais uma vez agora a previsão do tempo para a região nordeste do país a terça-feira será de temporais na faixa norte podem ocorrer provoadas até eventual granizo desde o Maranhão até o Ceará mas de maneira bem localizada e atingindo uma ou outra cidade de acordo com a Somar Metrologia nas cidades do leste e do nordeste a chuva vem mais fraca e no final do dia intervalo comercial eu volto já as constantes chuvas nesse período em Mato Grosso são um ambiente ideal para os esporos da ferrugem asiática da soja que já está presente em duas regiões produtoras do estado os detalhes Valdir Pacheco o consórcio antiferrugem responsável pelo monitoramento da doença nas lavouras do Brasil já registrou alguns casos no Mato Grosso em Campo Verde e Primavera do Leste e quem vai nos falar melhor agora sobre o manejo adequado a ser adotado é a nossa convidada de hoje doutora Dulândula Vlurk pesquisadora da Embrapa AgroSilvio Pastoril aqui de Sinop no norte de Mato Grosso Olá doutora obrigado por aceitar o nosso convite seja muito bem-vinda Obrigada Muitas lavouras já estão no estágio de enchimento de grãos portanto a parte superior da planta já está fechada como que os produtores devem proceder nesse caso agora como prevenção doutora? Bem em questão de prevenção manejo focado em ferrugem o produtor já começou lá atrás nessa fase da cultura provavelmente ele vai realizar a última pulverização focando ferrugem no caso então ele tem que se atentar que ele com certeza ele está com produto com produtos bons tá? eficientes porém ele tem que se atentar a tecnologia de aplicação ele tem que fazer uma aplicação correta de forma que o fungicida chegue de forma eficiente e de forma uniforme né? na lavoura na planta né? especificamente ele tem que se atentar nessa parte né? de manutenção da tecnologia de aplicação e clima tá? verificar se agora nesse momento a gente está numa invernada então é para ele não perder uma aplicação devido a chuva então ele tem que agora se atentar para se programar né? ou consultando os sites de climatologia para ele ter uma janela boa para ele fazer essa aplicação de forma eficiente né? de não perder a aplicação devido a chuva e consequentemente quando isso ocorre a eficiência dessa aplicação né? diminui muito agora aquele produtor que logo lá no início quando a planta ainda não estava fechada fez a devida aplicação do fungicida esse aí tá com a sua lavoura respaldada segura? não vou falar 100% segura se ele fez o dever de casa corretamente ele ele conseguiu proteger as folhas paixeiras lembrando que o fungicida não fica lá eternamente né? ele tem um efeito residual aí vamos colocar aqui de média 14 dias quanto menos chuvas eu tiver maior é o tempo desse esse período residual então aquela primeira pulverização que ele fez já acabou tá? então as folhas paixeiras nesse momento tá? elas estão desprotegidas só que se a gente for pensar em termos de esporo de ferrugem ele vai cair agora onde? ele vai quando ele vier ele vai cair nas folhas de cima então e na maioria das lavouras pelo menos as que eu dei uma olhada já tá começando até a parte baixeira já tá começando a amarelar né? já tá começando a cair então agora o produtor o fungicida o manejo que ele fizer vai proteger já a parte média superior da planta tá para o produtor buscar mais informações ele deve consultar o consórcio antiferrugem por ali ele consegue fazer um monitoramento da região onde está se manifestando a doença? sim apesar que o site ele é uma ferramenta muito importante para a gente que nos dá uma noção de como está a situação da doença a nível nacional né? tudo bem que ele precisa ser abastecido de informações né? dessas ocorrências diariamente mas o que o produtor tem que saber hoje? tem ferrugem no Mato Grosso? tem o ambiente está favorável para a ocorrência desenvolver a doença? tá porque a gente está com chuva mas lembra-se Pacheco que no início da safra a gente teve aquele veranico né? ajudou a diminuir o inóculo inicial né? nós saímos do vazio sanitário já enfrentamos aquele veranico consequentemente e com certeza diminuiu muito o potencial de inóculo inicial se tivesse né? para essa lavoura então talvez seja isso que a gente não escuta não está tendo muitos relatos né? ou relatos intensos da incidência de ferrugem aqui no estado ok doutora então fica aí o alerta para os produtores ficarem monitorando as suas lavouras para minimizar qualquer dano aí qualquer perda de produtividade né? agradeço aí mais uma vez a sua participação muito obrigado doutora Adulândula tá? não por isso tá? estamos aqui às ordens ok obrigado acabei de conversar com doutora Adulândula Vurk pesquisadora da Embrapa AgroSilvio e Pastoril de Sinop Mato Grosso Waldir Pacheco e neste sábado a partir das 10 horas da manhã horário de Brasília aqui no canal do Boi você confere o leilão virtual qualidade total em oferta 5 mil animais para cria recria e também para engorda com realização da Central Leilões vamos até Araçatuba São Paulo saber os detalhes com o repórter Gustavo D'Ângelo e João Campo olá Gustavo olá João olá sejam todos bem-vindos aos estúdios da Central Leilões aqui em Araçatuba interior de São Paulo hoje é dia de falar sobre o leilão mais tradicional de gado de corte da Central Leilões é isso mesmo neste sábado dia 30 nós teremos a primeira edição do ano de 2021 do qualidade total que reúne aí sempre muita diversidade qualidade na sua oferta serão 5 mil animais do Mato Grosso do Sul de São Paulo e também do Goiás nós estamos aqui com o João Campo leiloeiro rural oficial aqui da Central Leilões João conta para a gente então como que está essa oferta especial do primeiro qualidade total do ano olá Gustavo olá amigo telespectador do canal do Boi chegou o primeiro leilão aliás o segundo leilão mas o mais tradicional leilão de gado de corte da Central Leilões traz a sua primeira edição ao ano de 2021 serão Gustavo 5 mil animais em oferta divididos em 3 estados aliás para ser bem preciso nós teremos 3.300 animais no Mato Grosso do Sul 100 animais no estado do Goiás e 1.600 animais no estado de São Paulo então uma oferta que é composta na sua grande maioria basicamente um terço dos animais de São Paulo dois terços lá no Mato Grosso do Sul e uma participação especial do estado do Goiás o que eu quero destacar Gustavo primeiro de tudo vale lembrar e reforçar durante toda a semana nós vamos destacar isso eu até falei com o pessoal em Campo Grande que o nosso leilão sábado agora dia 30 de janeiro será a partir das 10 horas da manhã no horário de Brasília e por que da composição desse nosso horário em vez das 13 horas que é o horário normal que nós começamos os leilões porque sábado é a final da Copa Libertadores dois times brasileiros jogando a Copa Libertadores da América então para deixar para evitar essa concorrência vamos dizer assim com o futebol nós antecipamos e vamos abrir o nosso leilão às 10 horas da manhã provavelmente com o gado de São Paulo porque no Mato Grosso do Sul eu moro antes então vamos tentar trabalhar no período da manhã por volta das 10 às 11, 30 12 horas o gado do estado de São Paulo e aí posteriormente nós entraremos no Mato Grosso do Sul e no Goiás nós estamos acompanhando já uma amostra do que a gente vai ter nesse grande leilão João mas queria que você desse mais informações sobre a procedência desses animais quais são as categorias que nós teremos então nesse leilão olha puderam acompanhar nós temos uma força de cruzamento industrial muito grande nesse leilão cruza Angus cruza Aéreo Foribrafor como esse lote cruza Senepol cruza Marquigiana inclusive o Dr. João vai vender um gado de cruzamento industrial com Marquigiana com a gente aliás Gustavo se você me permite eu quero até agradecer a todos os promotores e vendedores na realidade que estarão conosco nesse leilão mandar um abraço para o Sr. Jorge Sereguete o Plínio Armelim Rui Ter Silva o Miguel Moraes a Agropecuária Almeida Ricardo Carneiro um abraço meu amigo Ricardo estará conosco também o Fernando e o Sr. Milton Cato o Sr. Lourenço Bevilacqua irmãos Tonial estarão conosco o Celso Sampaio o Dr. Celso o Dr. João Gomes Barbosa a Dona Catarina Timóteo Vinícius Jacobini o Betão Antiole a Tropa dos Doze o Sr. João Otoboni a Milton Cáceres nosso amigo Beto Arantes o Rod Dina a Agropecuária Recomeço a Fazenda Tereré e o Júnior Golinelli da Fazenda Sonho Meu esse é o time completo de vendedores que são os responsáveis por esses 5 mil animais que os senhores terão em oferta e olha Gustavo eu quero abrir um parêntese aqui a chuva normalizou eu acho que esse graças a Deus é um problema do passado já aqui para o Bolsão e para o Estado de São Paulo nós estamos aí praticamente na nossa região chovendo 3, 4 vezes por semana a qualidade do gado que nós teremos essa oferta eu acho que dos primeiros leilões da nossa história indiscutivelmente a melhor oferta e uma das maiores também 5 mil animais com esse padrão de qualidade que os senhores estão acompanhando aí no seu televisor quero reforçar Gustavo 10 horas da manhã vamos começar mais cedo o nosso leilão para que nós possamos até as 17 horas que é a hora que começa o jogo liquidarmos a fatura com pista limpa e num valor satisfatório para quem vende e para quem buscar no nosso leilão oportunidade de ter parte da sua reposição com certeza o João já destacou então o Timasso que vai estar ofertando conosco nesse dia e é sempre bom reforçar também que nós estamos vivendo um ótimo momento da pecuária os preços muito bons então essa é a oportunidade eu acho que quando a gente encerrou o ano como nós encerramos o ano de 2020 de arroba recorde de preço recorde de exportação e recorde de produção a pergunta era e agora o que acontecerá em 2021 estamos vendo mantivemos exportação em exportação deu uma recuadinha mas é normal no final de ano é assim mesmo mas a demanda está lá em cima crescendo na realidade se você pegar as escalas frigoríficas estão diminutas e arroba manteu-se inclusive subiu do final do ano para cá subiu bem o preço da arroba então tudo indica que em 2021 e em 2022 nós vamos seguir vivendo um ciclo maravilhoso da agropecuária especialmente falando da pecuária que é a nossa praia com certeza esse é o momento então para adquirir animais de excelente qualidade então neste sábado dia 30 de janeiro a partir das 10 horas da manhã se você quiser mais informações é só acessar o centralleilões.com.br lá você tem todas as informações os vídeos dos lotes o catálogo completo está lá também vamos deixar o convite então mais uma vez para o pessoal que está acompanhando a gente João é isso aí Gustavo sábado 30 de janeiro a partir das 10 horas da manhã no canal do Boi na plataforma digital central leilões como bem falei são 5 mil animais em oferta perdão 1.600 no estado de São Paulo 100 animais no Goiás e 3.300 animais no estado do Mato Grosso do Sul e claro vai ser um prazer para a gente contar com a sua audiência lembrando sempre um pouco mais cedo a partir das 10 horas da manhã obrigado valeu João Campo pelas informações essas são as informações então aqui direto da central leilões desse primeiro leilão qualidade total do ano o mais tradicional eu volto aí com vocês em Campo Grande dado o recado mais uma feira de movimentação nacional é cancelada por conta dos efeitos da pandemia do novo coronavírus a direção da Agrobrasília da capital federal divulgou hoje a decisão de cancelar o evento que estava programado para o período de 11 a 15 de maio em nota divulgada pela internet diretores da cooperativa que promove o evento lamentam o cancelamento dizendo que se trata de uma decisão difícil mas que visou a preservação de vidas apesar disso anunciam que a feira do ano que vem está prevista para o período de 17 a 21 de maio na semana passada diretores da Fena Trigo a feira de trigo de Cruz Alta também cancelaram o evento deste ano por conta da Covid-19 intervalo comercial e eu volto daqui a pouco com mais informações de pecuária para você não saia daí e eu volto daqui a pouco e eu volto daqui a pouco 18 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília o setor florestal em Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento recorde em 2020 e registrou de janeiro a agosto um dos melhores resultados da história as comercializações do setor no período foram responsáveis por aproximadamente 30% das exportações do agronegócio no estado sul-mato-grossense os detalhes com José Cunha com mais de 1 milhão e 100 mil hectares de áreas plantadas Mato Grosso do Sul se projeta no cenário nacional como um dos maiores produtores e exportadores de produtos florestais do país O Mato Grosso do Sul hoje ele tem uma situação até um pouco privilegiada primeiro quando nós fizemos o nosso primeiro plano que foi em 2008 onde para 2030 nós deveríamos ter um milhão de hectares plantado com eucalipto nós atingimos isso em 2017 esse volume de área plantada mas um milhão de hectares a 35 metros cúbicos por hectare ano você teria aí uma produção de 35 milhões de metros cúbicos por ano e o nosso consumo hoje é em torno de 20 a 21 22 milhões de metros cúbicos com as duas linhas da Suzano e com a linha da Eldorado para a produção de celulose e tem outros consumos que é para carvão que é para energia a Greenplak que consome um pouco com todo esse potencial o estado deve aumentar o número de áreas plantadas com eucalipto com a instalação de novas indústrias e a possibilidade de abertura de novas linhas de produção nas que já existem o Mato Grosso do Sul ele tem uma chance muito grande de ter mais plantios de eucaliptos porque existe uma possibilidade de se instalar uma segunda linha da Eldorado assim que eles definirem a situação deles né da sociedade e também existe uma possibilidade de vir uma fábrica para Ribas do Rio Pardo de acordo com o levantamento técnico recém divulgado pelo sistema FamaSul quase 30% de tudo que foi exportado pelo estado até agosto deste ano veio do setor florestal a China é o principal destino dos produtos florestais de Mato Grosso do Sul com 58% da comercialização em seguida aparecem os Estados Unidos e a Itália que juntos somam outros 19% nos oito primeiros meses deste ano os produtos florestais do estado arrecadaram mais de um bilhão de dólares em exportações sendo a celulose responsável por 98% desse faturamento a celulose tem um peso bastante grande na exportação de produtos florestais aqui do estado isso demonstra o quanto que essa cadeia ela tem importância o quanto que ela tem relevância na geração de divisas para o estado e principalmente nas exportações do agronegócio local e para que haja confiabilidade segurança nas informações sobre a expansão do setor em Mato Grosso do Sul a Casa Rural vai disponibilizar todo mês aos produtores um boletim online com dados atualizados esse boletim ele vai ter periodicidade mensal e vai trazer consigo as informações a respeito de área plantada com base nas informações do projeto Siga MS também os dados de exportação exportação do agronegócio e exportação dos produtos florestais e também nós vamos trazer as informações a respeito de cotação nós mantivemos contatos com produtores e consumidores de florestas plantadas no sentido de obter preços e nós tabulamos esses preços publicando os preços mínimos preços médios e preços máximos da madeira de eucalipto comercializada na modalidade árvore em pé com casca e também fizemos isso para o coágulo de seringueira que é uma cadeia produtiva do setor florestal que também está em expansão aqui em Mato Grosso do Sul de Campo Grande Mato Grosso do Sul José Cunha Destaque agora para o De Olho no Corte Capitaliza A partir de agora você terá a oportunidade de fazer bons negócios em oferta preço fixo gado comercial com realização da Capitaliza Mais Leilões e quem comanda essa venda é Gabriel Borges muito boa tarde Gabriel Boa tarde Renata obrigado mais uma vez aqui no Mais Pecuário horário nobre aqui do Canal do Boi na tarde dessa segunda-feira dia 25 de janeiro e a gente volta que já tivemos hoje de manhã aqui no Canal do Boi e aí eu gosto sempre de relembrar aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez e aí eu quero mandar um grande abraço para o seu Maurício de Souza acabou de me ligar lá no escritório da Capitaliza porque ele nos assistiu hoje a respeito daquele mega lote de vacas paridas 520 vacas ali no Pantanal do Rio Negro então meu amigo o sinal é que a gente fala no lugar de vender o boi aqui no Canal do Boi o sinal chega chega longe com a plataforma Arroba Play desparramando dispersando essa imagem para todo o Brasil para todo mundo onde tem um sinal da internet então essa parceria é uma parceria da Capitaliza mais leilões da Arroba Play do Canal do Boi e eu entro no ar aqui toda manhã 7 horas horário de Brasília e na segunda-feira aí a gente vem no martelo é aquele leilão convencional virtual que aqueles todo mundo está acostumado 2 horas e meia 2 horas e meia a gente entra aí está aí ó mesa operadora da Capitaliza passando aí no rodapé da tela e aí a gente entra no ar 2 horas e meia na segunda-feira aí é leilão no martelo aí é adrenalina aí é lance sobre lance e vence quem levar para casa vai levar para casa quem vencer o maior lance isso na segunda-feira na terça na quarta na quinta e na sexta aí para aqueles amigos que não gostam não gostam de participar daquela adrenalina da disputa aí a gente traz como eu fiz hoje como eu fiz hoje aqui no martelo cedo à tarde eu já vou entrar na confirmação então de agora à tarde nós já estamos na confirmação de parcela e vamos até na sexta-feira basta você olhar o telefone que está aí na tela anota esses dois telefones aí nós temos um telefone fixo que é o 3023-4400 é a nossa mesa de lances lá da Capitaliza Leilões e esse WhatsApp 996065721 o WhatsApp também da mesa operadora basta você ligar e fazer a confirmação e eu queria vamos começar no lote 12R pode colocar ele na tela para nós nós temos aqui a imagem o lote 12R aí a gente fala de macho vamos falar aqui nosso capitão Fulvio Barbosa está me ligando aqui eu estou no ar aqui pelo canal do Boi agora já já eu te retorno Fulvio então lote número 12R pode colocar na tela se tiver no jeito aí na pasta aí nós estamos falando de macho macho de qualidade aí o lote número 12 lote número 12 se não tiver coloca o que tiver na tela aí e a gente vai se resolvendo por aqui não tem problema aqui do jeito que vem vai aí ó vacada parida mega lote mega lote 520 vacas paridas que nós trazemos aí ó 672107 8750 é a mesma operadora aqui do canal do Boi 80 km do Rio Negro uma vacada extraordinária está ali pertinho da cidade de Rio Negro Pantanal ali da Inhacolândia presta atenção nessa vacada deixa ela rodar um pouco você vai ver e aquilo que eu chamo atenção dos amigos falei hoje na parte da manhã nós trouxemos esse lote a 4.500 reais pode espelhar na tela aí o preço dela 4.500 reais uma vacada extraordinária comprida taluda grossa olha o comprimento é um tanque de vaca é um tanque olha aí olha o score corporal olha a condição corporal essas imagens para aqueles que estão nos assistindo a primeira vez hoje nós estamos aqui no programa no De Olho no Corte da Capitaliza é um horário alternativo aqui no Mais Pecuária mas o horário fixo mesmo é 7 horas da manhã todos os dias de segunda a sexta 4.500 reais essa vacada gigante e ela vem na confirmação basta você ligar qualquer um desses telefones no rodapé da tela fazer a confirmação esse lote é o seguinte essas imagens elas foram feitas há 40 dias atrás 40 dias atrás essas imagens e nós trouxemos aí numa época essas imagens foram feitas numa época onde estava um período de seca muito pronunciado foi aquela época dos incêndios que nós olhamos aí o Pantanal essa região já tinha queimado pasto ficou fraco a chuva atrasou e é uma vacada que estava com esse score corporal com todo aquele estresse hídrico que nós vivemos naquela seca uma das maiores secas uma seca histórica aqui no Mato Grosso do Sul e essa região do Pantanal aí sofreu uma barbaridade agora não agora nós temos 40 dias dessas imagens para cá a bezerrada já está mais taluda mais graúda mais madura essa vacada com certeza com certeza a hora que o amigo descer lá para carimbar para marcar esse lote depois de feito o negócio você vai ver que essa vacada ela já mudou de casa mudou de caixa mudou de estrutura e ela vem aí batendo barbela sobrando couro mesmo olha aí essa história essa vacada é o seguinte é uma vacada terceira cria terceira cria gado de criador uma vacada crioula já são vacas filhas de touros peós e o produto que vai ao pé que vai ao ventre das vacas prenhas é touro peó também é filho de touro peó criatório ali da Santa Tereza muita genética na viraí muita genética aqui do seu Chico de Carvalho e você traz aqui na tela do canal do Boa esse lotaço esse mega lote de vaca parida a 80 quilômetros ali da cidade Rio Negro e a gente tenta aqui deixar o mais transparente possível 4.500 reais o que que eu tô oferecendo pra vocês vaca parida e prenhas hoje 350 paridas tá aí 185 machos 165 fêmeas ao pé 350 paridas 170 prenhas fechou o negócio meu amigo leva teu veterinário de confiança desce nessa propriedade passa o ultrassom nessas vacas que não estiverem paridas e aquelas que porventura estiverem vazias não participa do negócio o que eu tô oferecendo aqui é a chancela do canal do Boa e da Capitaliza o que eu tô oferecendo pra vocês aqui é vaca parida e prenhas a 4.500 reais uma vacada gigante gigante o que a gente tem visto no mercado hoje vaca parida nesse preço mas com score corporal bem inferior com menos carcaça com menos estrutura você tá tendo aí existe a possibilidade de você deixar nessa propriedade nessa propriedade negociar um arrendamento de pasto e conseguir aí mais 30 60 90 120 dias 180 dias de pasto basta você sentar e acertar essa negociação e se for do teu agrado for do teu agrado você nos fala que você precisa do pasto a gente já entra em contato e já negocia inclusive o preço inclusive o valor isso aí é o que a Capitaliza faz de melhor que essa intermediação entre quem tá comprando e quem tá vendendo e então a gente faz aqui pra você isso aí é o bônus do lote 4.500 reais trazendo 80 km da cidade Rio Negro se tiver pode ir na sequência o 12R a gente vem nos marchos se não tiver vai o que tá no jeito aí tem problema não eu vou me equilibrando aqui essa é a vacada do megalote tá ali pertinho pertinho da cidade de Rio Negro 80 km ali na 419 Pantanal da Inacolândia vem no pasto de umidícula formado hora que tiver outro lote no meio aí pode pode trocar não tem problema eu vou me ajeitando daqui é a Capitaliza mais leilões é o de olho no corte da Capitaliza é deixa aí deixa passar não tem problema essa anuvilhada que tá ali na pontinha do coxo esse é o lote número 7 esse é o lote número 7R que tá ali na pontinha do coxo uma anuvilhada jovem mas de estrutura de qualidade de raça presta atenção nesse lote 90 fêmeas 90 fêmeas ali na beira do Jauru sentido sai da pontinha do coxo pega aquela estrada ali que vai pro Rio Jauru passa a ponte do Jauru 20 km pode marcar no velocímetro da caminhonete que vai bater lá nessa propriedade pagamento à vista quando tiver o prazo aqui o prazo ele vai ser comunicado por mim aqui lote 7R 90 fêmeas 15 meses 15 meses um florão de novilha cabeceirão cabeceirão mesmo e nessa região aquilo que eu venho falando desde a semana passada essa região norte do estado foi um dos lugares um dos locais aqui algumas regiões Alcinópolis essa região da ponte do Rio Jauru pontinha do coxo ali demorou demais a chover e a chuva demorou mesmo o estresse hídrico que esse gado passou foi violento e a gente traz um gado passando toda a seca rompendo toda a seca nesse escório corporal nessa estrutura isso aí é mérito genético mérito genético que a gente traz nesse lote de novilha passando uma seca saindo rompendo a seca lá na frente com o escório corporal aí fantástico fantástico e mesmo com a chuva a única chuva que deu foi 50 milímetros uma chuva brava inclusive que deu nessa propriedade há uns 10, 12 dias atrás então não serviu ainda para o capim mostrar a sua força o que você está vendo de verde ali atrás isso é ramo isso é guanchuma mesmo é o que vem na frente é o ramo e o pasto está emburradinho ali não saiu ainda meu amigo está aí na tela do canal do Boi agora 18h38 horário de Brasília 90 fêmeas gigante gigante pode trocar o lote à medida que vocês forem querendo aí o 12R e aí a gente volta aí a gente troca sai de fêmea e voltamos para um lote de macho que está ali dentro da rua de Pedro Gomes 5KM de Pedro Gomes olha que bezerrada extraordinária extraordinária mesmo esse é o lote número 12R pode colocar 2,480 na tela 2,480 ela tem preço ela tem qualidade aí na confirmação na confirmação não precisa disputar basta você chegar na frente chegou na frente liga no telefone da mesa operadora da Capitaliza está aí na tela 3023-4400 96065721 liga na mesa operadora lá da Capitaliza faz a confirmação do seu lote do seu lance e leva para para a tua propriedade esse lote de garrote 81 aí carga de carreta e ela vem fechada nos 12 meses aí olha a qualidade desse lote lote número 12R a 5km ali da cidade de Pedro Gomes dentro da rua dentro da rua logística facilitada ali embarca carreta manda carreta é só fazer hoje nós temos a facilidade do PIX e tudo 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 que diz respeito a GTA e nota fiscal ele está online então basta você fazer um PIX já manda autorização para a emissão de nota fiscal e amanhã mesmo você já pode programar o embarque dela lá em Pedro Gomes 2,480 esse é o lote 12R e aquilo que eu digo sempre aos nossos amigos que estão nos assistindo esse é o de olho no corte da Capitaliza na segunda-feira a gente vem no martelo e na terça quarta quinta e sexta está aí na confirmação hoje é segunda-feira mas como já passou o martelo da parte da manhã os lotes já entram na confirmação e esse está aqui 81 nessa qualidade extraordinária é macho é macho com preço de fêmea 2,480 passando agora nesse horário nobre 20 minutos faltando para as 19 horas de Brasília 2,480 olha que gadão olha que gadão isso é macho na sequência pode ir botando aí o 17 vou mostrar os dois lotes de macho que nós temos esse aí 81 esse aí agora lote número 17 que a gente traz também são mais 43 só que esse um pouquinho mais longe ali da cidade de Cochim dá 90 km de Cochim mas olha a raça dessa garrotada olha a raça mesmo você vê aí uma condição corporal extraordinária um score corporal fantástico garrote mesmo é Nelore vem aí olho rasgado vem batendo batendo barbela sobrando batendo orelha mesmo sobrando couro olha que espetáculo lote 17R está ali a 90 km de Cochim 43 carga de truque carga de truque vai ajustadinha vai apertadinha mas vai no frete no melhor frete que é a maior quantidade de animais possíveis para carregar dentro de um caminhão seja num truque seja numa carreta essa é uma das preocupações que a Capitaliza tem quando vai filmar o teu gado é justamente isso é tentar maximizar o frete para se tornar mais atrativo para quem estiver comprando então condição de pagamento por enquanto à vista mas você tem a necessidade de um prazo não tem problema não é por falta de prazo que você vai deixar de levar para isso nós temos esse poder de negociação na mesa operadora lá da Capitaliza que é o 3023-4400 liga lá manda um whatsapp no 9606-5721 faça a sua proposta de prazo a gente vai levar até o vendedor e eu vendo aí havendo aí a possibilidade do prazo que você precisar a gente já bate uma tela e fecha o negócio hoje é só na confirmação 2,480 2,480 esse é 2,600 perdão 2,600 esse lote 43 os machos ela é mais zerada do que o lote anterior e mais raçuda 2,600 pode colocar na tela 2,600 a gente vendendo aqui na confirmação basta você ligar confirmar arroba a gente está vendo aí dia a dia Praça Paulista já falando em boi na sexta-feira de 297 e aqueles bois com protocolo pra exportação que cabem no modelo de exportação já pagando aí na casa dos 300 reais então meu amigo está aí na tela do canal do boi aqui no Mais Pecuária 2,600 reais é macho na pista macho pode colocar o 15R vamos falar de vaca 15R a gente traz aí essa vacada gigante também 65 km de coxinha a 2,780 pode jogar o preço dela na tela esse é o lote número 15 que vem com 21 vacas 21 vacas é uma carga portanto 21 vacas e a carga é pra ir justa olha o comprimento dessa vacada olha a estrutura a caixa é caixa pra pesar uma barbaridade lá pra frente valor dela 2,780 2,780 lote número 15 pode colocar na tela aí ela é barata 2,780 reposição fazendo a reposição levando uma vacada dessa pra engordar muita tem vaca caranguejada presta atenção nela aí isso aí mostra o que? mostra a qualidade qualidade vaca que tem caranguejo na cara mostra a qualidade porque ela passou numa seleção muito grande pra poder habilitar pro caranguejo 2,780 a gente traz aqui na tela do canal do boi uma hora dessa 18h44 de Brasília 2,780 no programa mais pecuária é o de olho no corte da capitaliza leilões canal do boi e arroba play 2,780 2,780 quer acessar pela internet? você 690 é o canal da net canal digital aqui da net arroba play ponto com sba um ponto com você vai aí pela internet pelo sinal da internet toda difusão do sinal da internet você pega e você vai nos assistir aqui ao vivo e a cores aqui pelo canal do boi 2,780 o preço é a vista tá ali a 65 quilômetros de coxinha tá aí o telefone mesa operadora da capitaliza aí 3023 4400 liga lá faz a confirmação não precisa disputa vacada gigante mesmo gigante estruturada vai pesar uma barbaridade lá na frente olha que espetáculo 2,780 pode colocar o número 14 na tela número 14 na tela nosso tempo aqui é curto então nós vamos correr um pouquinho e depois amanhã a gente volta na confirmação esses lotes voltam também estamos aproveitando aqui esse horário nobre do canal do boi para divulgar essa agenda do de olho no corte da capitaliza também aí ó a vista tá 2,780 pode colocar na tela da confirmação de parcela basta confirmar 2,7 2,7 vendendo ali a 17 km de coxinha ela tá dentro da rua praticamente de coxinha 2,7 2,7 esse é o lote número 14 2,7 ela é boa em 42 duas cargas de truque aí ou uma carreta 2,7 2,7 2,7 é vacada procurada vacada de estrutura cumprida graúda boa aí ó na tela do canal do boi na sequência pode jogar o lote número 24 lote número 24 2,7 essa vacada extraordinária lote número 24 aí a gente troca um pouco vamos falar de novilha e vamos falar de coisa boa uma barbaridade aí ó canal do boi merece é isso é protocolo 1953 aí novilhada meio sangue Nelore Canchim uma das melhores das melhores que eu já trabalhei já tive o prazer de trabalhar no martelo trabalhei no martelo uma novilhada extraordinária lote número 24 que traz aqui pertinho pertinho de Campo Grande sentido Ribas do Rio Pardo 85 km aqui de Campo Grande ela é boa ela é muito boa extraordinária e quando eu falo protocolo 1953 às vezes a pessoa me pergunta assim e fala poxa mas o que é o protocolo 1953 é simples são bonificações que você vai ter no abate dessa novilhada para aqueles lotes que tiver no mínimo 50% de sangue taurino e aí você está vendo nessa heterose no cruzamento do Nelore com o Canchim essa heterose que traz 50% do sangue de Canchim portanto aí ele já contempla esse 50% do taurino e aí você traz a rusticidade do Nelore e faz desse um lote de exceção um lote de qualidade um lote que engorda rápido engorda ligeiro é um tanque é um canudo e olha a saúde desse lote e está aqui pertinho de Campo Grande está aqui pertinho 85 km aqui de Campo Grande sentido Ribas carrega carreta carrega truque não tem problema pode mandar o seu caminhão é aquilo que eu falei pode botar na tela aí perdão preço 2.900 olha que espetáculo 2.900 pode colocar na tela 2.900 está aí basta você confirmar não precisa disputar é um gado que tranquilamente foi afiançado pelo vendedor um gado orbitando aí na faixa de 260 270 kg não tivemos a oportunidade de fazer a confirmação na balança mas ele nos confidenciou aqui de 260 270 então basta o amigo fazer a conta é um gado para tranquilamente aí 12 reais 11,50 11,80 12 reais o quilo vivo faz a conta em cima dos 260 que ela vai passar de 3 vai passar de 3 e você está levando aqui na oportunidade aqui no De Olho no Corte da Capitaliza aqui pelo canal do Boi a 2.900 e aí já pode mandar embarcar amanhã só cumprir o trâmite burocrático aí fazer o pagamento do lote e com certeza com certeza você vai levar esse lotaço lotaço para a sua propriedade olha aí é no Vilhada Show é no Vilhada aqui pelo canal do Boi é o De Olho no Corte da Capitaliza esparramando o sinal pelo Brasil inteiro pelo mundo inteiro pela plataforma arroba play quer nos assistir também basta assistir tanto pelo canal do Boi arroba play também pelo site da Capitaliza leilões ponto com ponto BR você quer ver esses animais enquanto eles estiverem em confirmação de parcela eu não preciso estar no ar aqui nem à tarde nem de manhã para você ter acesso a essas imagens aos lotes e aos preços basta você entrar no site da Capitaliza leilões e também aqui no site do sba1.com e na plataforma arroba play você vai ver a imagem desses lotes estará disponibilizada para você inclusive com valor de lance basta você ligar lá na mesa operadora da Capitaliza dá uma atualizada no teu cadastro e você já bate o martelo e leva para a sua propriedade basta confirmar não precisa disputar com ninguém 2,900 nós trazemos aqui para vocês 85 km de Campo Grande esse é o lote número 24 pode colocar na tela o lote 6 lote 6 na tela pode jogar o preço dele também 2,700 2,700 aí a gente troca um pouco a qualidade do gado sai de uma raça de uma heterose do meio sangue do Nelore que o Canxin e aí a gente vem na força do Nelore na rusticidade e na precocidade também da fêmea Nelore que é o que nós temos na tela aqui do canal do Boi agora no Mais Pecuária 10 para as faltando 10 minutos para as 19 horas horário de Brasília 2,700 é aquilo que eu falo desde que eu comecei a apresentar esse lote é um lote que está escondendo a era pelo compensatório está sentida está custeada está judiada está trabalhada foi fechada um dia antes como todos os lotes nessa propriedade nessa propriedade mais de 500 animais mais de 500 animais é um lote que foi fechado um dia antes para ser trabalhado no dia seguinte então já vinha de um estresse hídrico já vinha de um estresse nutricional e ainda passou mais um dia em mangueirada para mexer no outro dia no dia seguinte 2,700 é uma fêmea que vem escondendo compra um lote compra um lote desse leva para a tua propriedade solta numa salada de capim num capim de qualidade faz um modificador orgânico coloca lá um proteico de qualidade no coxo que você vai ver ela trocar de era em 30 dias um gado desse em 30 dias ela muda de era e ela vira no vilha vaca porque ela tem era tem estrutura e o melhor de tudo ela tem qualidade ela tem raça para fazer isso tudo 18 meses forte quer fazer quer colocar ela fazer os seus protocolos de ATF dá só mais uma caixinha nela 2, 3 meses você já pode desafiá-las aos protocolos de ATF quer recriar ela um pouquinho mais e deixar ela chegar até o mês de setembro ali na sua estação de monta não tem problema você só vai dar um score corporal maior vai dar um pouco mais de estrutura para ela gestar depois bem o bezerro aguentar a monta primeiro e gestar depois um bezerro com tranquilidade e vira parir lá na frente um bezerro de qualidade 2,700 esse é o lote número 6 pode colocar o 1 na tela 1 na tela também no mesmo valor 2,700 vamos rapidinho aqui porque o tempo é curto 2,700 também esse lotaço de 90 no Vilhas na mesma era na mesma propriedade só que esse gado estava no invernado um pouquinho melhor então ele vem demonstrando um pouquinho mais de score corporal e também olha o tanto que ela é boa ela vem puxada adiantada na era há 18 meses ali está a 40 km da pontinha do coxo ali no sentido do rio Jauru olha o tanto que ela é boa olha o tanto que ela sobra de cor a profundidade dela carcaça moderna uma conformação extraordinária um lote parelho e ela vem a 2,700 também vamos trocar de era um pouquinho pode colocar na tela aí o lote número 7R nós já mostramos o 2R pode colocar o 2R na tela lote número 2 aí a gente traz uma nuvilhada também puxada na era puxada nos 15 meses aí mais nova um pouco do que o lote anterior mas ela vem espetacular aí 2,5 pode colocar na tela 2,500 2,500 na estrutura na qualidade é Nelore Nelore mesmo e ela vem mostrando e ela vem mostrando o que veio sobrando couro na barbela olho rasgado no Nelore batendo a orelha ali isso aí é o Nelore na tela do canal do Boi agora 18,52 horário de Brasília e nós trazendo aqui no De Olho no Corte da Capitaliza Leilões aqui no canal do Boi no programa Mais Pecuária o melhor do gado de corte do estado do Mato Grosso do Sul 2,5 nós trazemos aqui nessa propriedade nós vamos ter a oportunidade disponibilizar para o amigo aí a oportunidade de levar na mesma propriedade 290 no Vilhas nessa era e nesse valor 2,5 ofertando para vocês aqui no canal do Boi 40 quilômetros ali na pontinha são 90 vamos mostrar o lote número 5 lote número 5 e aí a gente traz 110 110 no lote número 5 e aí a gente fecha a bateria de novilhas nessa era 110 olha aí é um show é um show de raça um show de qualidade um comprimento extraordinário olha que novilhada boa que novilhada extraordinária aqui no de olho no corte da capitaliza por enquanto é à vista se houver a necessidade do amigo que está nos assistindo de um prazo basta você ligar nos telefones que estão aí 3023 4400 9606 5721 negocia informa a tua necessidade de prazo tem gente às vezes o amigo fez está com NPR ainda para vencer falta alguns dias ou falta 30 dias ou falta 20 dias lá na capitaliza nós temos um poder de barganha muito bom a negociação ali ela frutifica mesmo então não perca oportunidade meu amigo não é porque eu estou anunciando à vista aqui que você não vai fazer o seu negócio informa lá a tua realidade teu cadastro estando ok meu amigo você pode levar para a tua propriedade esse gadão esse gadão aí lembrando aos amigos que a condição aqui sempre à vista e quando houver o prazo eu leiloeiro rural eu vou informar na hora lote a lote à medida que eles forem entrando e os prazos forem sendo concedidos esse é o lote número 5 aí eu quero colocar um lote agora o lote número 13 pode jogar na tela aí que é um lote interessantíssimo lote número 13 é uma novilhada é uma bezerradinha de desmama bruta de boa de muita raça de muita estrutura e muita qualidade não é esse é o número 13 13R e ela está ali a 65km de coxin é o lote número 13 consegue mudar? se não conseguir não tem problema é só me avisar aqui e a gente vai para frente lote número 13 aí ó trazendo aqui ela é desmama 7, 8 meses de idade e ela vem bruta de boa e o melhor de tudo a cereja do bolo 1.800 reais pode colocar na tela do canal essa é a oferta é o presente olha a raça dessa bezerrada olha a raça o tanto que ela é boa e ela vem aí são 35 fêmeas de 7 a 8 meses desmama excelente o lote 7, 8 meses de idade está ali a 65km de coxin a 1.800 pode colocar na tela 1.800 esse é o presente é o presente aqui na tarde no Mais Pecuária 5 para as 19 horário de Brasília 1.800 reais trazendo à vista 65km de coxin essa nuvilhada essa bezerrada de desmama fêmeas de qualidade espetacular olha aí ó 1.800 reais 1.800 reais à vista por enquanto telefone na mesa operadora lote número 13 1.800 reais está aí vamos fechar no lote número 4 lote número 4 vamos colorir um pouco a tela do canal do Boi esse é vamos fechar aqui com lote número 4 deixando o 13R a 1.800 e vamos no lote número 4 a 2.500 pode colocar na tela 2.500 reais também está ali 40km da pontinha do coxo olha que nuvilhada comprida taluda grossa e ela vem com muita nuvilha baia no lote muita nuvilha anelor algumas nuvilhas aneloradas e outras nuvilha de cruzamento um gado chockeado interessante um gado que pesa muito lá na frente 2.500 é preço de bezerrinha num gado que já vem puxado na era na estrutura 18 meses aí a nuvilhada puxada mesmo na qualidade as nuvilhas baia que eu falei passando no lote a 2.500 reais também está ali a 40km da pontinha do coxo sentido o rio Jauru na ponte do Jauru nela lá 20km 20km está na propriedade eu estou recebendo aqui pessoal perguntando do megalote mas não vai dar tempo da gente passar vamos finalizar aqui nesse lote do 4R que está ali na pontinha do coxo a 2.500 reais nós trazendo aqui no de olho no corte da Capitaliza leilões parceria canal do boi arroba play o melhor do gado de corte do leilão de corte do leilão virtual de corte da melhor casa para ser comercializado um gado de qualidade que é a casa do produtor rural que é o canal do boi 2.500 2.500 trazemos aqui para vocês 62 62 fêmeas 62 novilhas no lote só me confirma o tempo que eu ainda tenho vai então tá pode voltar para mim aqui a Renata já está me dando sinal aqui chega chega de vender deixa um pouco para amanhã cedo ela tem razão porque amanhã 7 horas da manhã horário de Brasília estou aqui de volta e amanhã a gente já entra direto na confirmação e eu espero por vocês amanhã aqui no canal do boi Renata obrigado e até amanhã a todos que estão nos assistindo obrigada até amanhã Gabriel intervalo comercial eu volto com mais destaques de pecuária para você não saia daí Pelo menos 10 famílias foram retiradas de casa entre sábado passado e esta segunda-feira em Miranda, Mato Grosso do Sul após a cheia do rio do mesmo nome que corta quatro bairros da cidade e possui centenas de ribeirinhos o volume de água subiu alargando as margens por conta de chuvas que caíram na cabeceira do rio nos últimos dias a medição feita pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul aponta que a água chegou a 7,26 metros nesta segunda mais de um metro acima do nível normal o chefe da Defesa Civil, Adilson Saraiva, disse que a retirada das famílias foi decisiva com o aumento da cheia houve perda de móveis e utensílios domésticos sem vítimas, segundo ele a maioria das pessoas se abrigou em casas de parentes e amigos parte dos desabrigados foi levada para escolas da cidade e a Polícia Militar Ambiental montou guarda próximo às casas inundadas a gente muda um pouquinho de assunto, vamos saber como ficou o desempenho dos produtos do agronegócio as exportações até a terceira semana de janeiro vou começar aqui pela soja, soja em grão e quem comenta esse desempenho das exportações é seu João Pedro Couto Dias que já está aqui comigo nos estúdios até a terceira semana de janeiro, soja em grão, média diária exportada 1.100 toneladas, o acumulado 17.500 toneladas tivemos uma queda se comparado a janeiro de 2020 muito boa tarde para vocês, seu João Pedro Boa tarde, boa tarde a todos vocês não tem mais soja, não tem soja atrasou o plantio, atrasou a colheta nós estamos, esse volume que foi exportado não enche meio navio é muito pouco então a tendência é que na segunda quinzena de fevereiro a partir daí sim, aí o Brasil vai entrar firme nas exportações de soja a safra choveu, melhorou a situação no centro-oeste melhorou a situação no Mato Piva ou seja, há uma expectativa boa Paraná também, então vamos esperar o mês que vem o Brasil ainda bateu o recorde de importação de soja importou 1 milhão de toneladas em 2020 para poder atender essa demanda que existe o preço está excepcional, você tem soja a 150, 160 depende da região do Brasil só que a exportação não está andando porque não tem ainda, era para ter alguma coisa já no fim de próximo, depois da segunda quinzena de janeiro mas como atrasou muito e o pouco que tem está indo direto para as indústrias para atender o mercado interno vamos saber então, desempenho da terceira semana até a terceira semana para o milho média diária exportada 126 mil e 800 toneladas um acumulado aí de 1 milhão 903 toneladas alta de 32% para as exportações para o milho João? subiu o preço do milho no mercado o preço posto do navio free on board hoje está em 200 dólares toneladas um dólar de 5,50 o próximo de 5,50 isso representa uma saca de mais de 70 reais mas o prêmio em função da qualidade do milho brasileiro é o grande formador de preço no mercado interno brasileiro é a exportação é muito forte a exportação para quem tem um estoque de passagem muito baixo o consumo brasileiro cresceu no ano passado as exportações foram boas mais de 34 milhões de toneladas a grande dúvida é como é que fica a segunda safra a primeira safra foi prejudicada por seca o Rio Grande do Sul a Santa Catarina e quando o preço está em alta o produtor tendo a segurar segurar o produto então nós vamos ter uma dificuldade de atender o mercado nesse primeiro até junho e julho aonde se define a segunda safra fala-se muito que essas áreas a janela ideal para plantar milho seria de 15 de janeiro até 15 de fevereiro ainda até o fim de fevereiro só que não tem área pronta não tem área e a área pronta no Mato Grosso muitas vezes que as vezes o produtor plantou uma soja precoce para poder fazer o algodão e safrinha tem algumas regiões que estão com dificuldade de plantar de colher a soja e plantar o algodão ou plantar o milho em função da chuva chovendo muito aqui no nosso estado ficamos 10 dias praticamente chovendo diariamente então as exportações de milho continuam fortes isso é estoque da safra passada ainda não tem a primeira safra é muito pouca vai ter 25 milhões de toneladas o mercado interno no Rio Grande do Sul Paraná e Estra Catarina especialmente nos três estados do Rio Grande do Sul do Brasil será o grande comprador desse milho agora a segunda safra sim a segunda safra ela vai ser plantada mesmo fora de época o pessoal está se preparando quem puder plantar na época normal vai botar tecnologia porque o preço está bom o preço estimula o plantio e o milho hoje é o grão mais exportado do Brasil em janeiro vai ser o milho está certo vimos soja vimos milho agora o desempenho do suíno até a terceira semana de janeiro média diária exportada 2.800 toneladas no acumulado 42.100 toneladas teve alta de 4,27% se compararmos a janeiro do ano passado João essa média é baixa se comparar as médias que ocorreram no segundo semestre o Brasil exportou muito carne suína no segundo semestre agora a grande dúvida é o grande comprador do Brasil chama-se China fala-se no mercado que a China está conseguindo recuperar o rebanho dela a China quando quer fazer as coisas ela faz tem que fazer dois, três anos ela consegue fazer mas também tem um outro lado do problema você começa a ver focos de peça suína africana mesmo em criações técnicas em criações com alta tecnologia porque antes a peça suína dizimou os rebanhos que aqueles rebanhos em fundo de quintal pequeno produtor agora nos grandes inclusive há uma questão policial na China que é a questão de venda de vacinas que não são homologadas que não são autorizadas que não tem autorização contra a peça suína africana então o mercado de carne suína esse ano vai ser um ano bastante vai haver muita oscilação nesse mercado porque quando o chinês entrar comprando ele puxa o preço quando ele sai do mercado essa oferta vão ter que ter outros mercados para atender aí isso é importante o trabalho que está sendo feito a nossa ministra de caixeiro viajante indo atrás de novos mercados nós temos que procurar mercado para carne suína brasileira especialmente Japão Coreia do Sul hoje nós temos os estados do sul do Brasil se preparando para não continuar sem a fitosa mas sem vacinação e poderia usar esses mercados são dois grandes dois pós de criação de suína que é Paraná e Santa Catarina para atender esses mercados a China e outros podem atender para outros mercados para outros estados que ainda estão vacinando contra a febre fitosa o rebanho bovino então o mercado suíno já que houve grandes investimentos e o custo de produção do suíno cresceu muito no Brasil em função do preço do farol de soja e do milho nós temos que procurar outros mercados não podemos assistir passivamente uma queda nas exportações tá certo agora depois do suíno vem o frango vamos saber o desempenho do frango da carne de frango média diária exportada 12.800 toneladas um acumulado 192.300 toneladas tivemos queda de 7% quase 7,5% se comparado a janeiro do ano passado João o problema foi na semana passada né Renata caiu muito a exportação na semana passada ficou em 8 mil toneladas na semana anterior na segunda semana de janeiro e isso reflete na média quando a gente fala que a primeira semana é a semana de euforia sempre tem um resto que não foi contabilizado que aconteceu no mês anterior que aparece na primeira semana a primeira semana foi excepcional para frango a segunda foi a hora da verdade caiu muito as exportações agora há um início de recuperação dessa exportação é um número baixo 12 mil é baixo o Brasil é acostumado a exportar em média 15 mil próximo a 15 mil toneladas por dia nós somos disputão com os Estados Unidos o primeiro lugar nas exportações só que alguns mercados nossos hoje também o grande foco nosso é a China a China é o grande foco porque a China em função da falta de carne suína ela aumentou as importações tanto de carne suína de outros países como também a importação de frango e o Brasil aproveitou essa oportunidade só que os mercados tradicionais nossos estão patinando seja os mercados árabes que compram muito frango da gente e Arábia Saudita Egito outros países aí muçulmanos não só árabes como muçulmanos isso faz com que a média está baixa para janeiro e a gente finaliza então com a carne bovina média diária exportada 5.600 toneladas um acumulado de 85 mil toneladas alta de 6,68% bom esse aí nós começamos o mês muito bem depois caiu agora está 5.600 é um número mais ou menos modesto né Renato é que você também não tem muita oferta de boi no Brasil nesse momento você tem uma oferta muito restrita os frigoríficos alguns momentos também estão preferindo vender no mercado interno que está remunerando está pagando uma vez melhor não está fazendo muita força a grande dúvida é o comportamento chinês como é que a China volta agora depois dos feriados dela se ela entrar comprando de forma mais intensa para atender o seu mercado aí você vai ter uma melhoria nessa média mas 5.600 é uma média um pouco modesta qual que é a expectativa depende do mercado chinês o grande mercado vai ser o mercado chinês a China ela vai importar esse ano 3.900.000 toneladas de carne bovina e os países que tradicionalmente vendem para ela que são o Brasil que tem mais de 35% das exportações das importações chinesas você tem a Austrália que sofreu muito com seca com enchente que afetou muito o rebanho dela você tem o Uruguai que é um país que aumentou as exportações mas porém a oferta dele não tem muito por causa do tamanho do rebanho dele e tem a Argentina que é um país que está sofrendo muito com a questão política tanto o problema dos peronistas no poder como também a questão da coronavírus que atrapalhou muito o mercado só que a Argentina está vendendo aquilo que o mercado interno não está comprando o mercado interno está sofrendo hoje queda de renda queda de emprego o mercado interno não está comprando a gente já está exportando tem uma carne boa uma carne de qualidade excepcional e o Brasil também além de exportá-la e compra está comprando um pouco mais de carne de fora carne prêmio nós estamos importando muita picanha muita carne e uma carne cara para atender o mercado prêmio isso nós podemos melhorar o fornecimento aqui no Brasil e atender esse mercado também é um mercado que umas 50 mil toneladas de carne de prêmio que o Brasil está importando da Argentina do Uruguai especialmente dos dois países como que é o cenário hoje dessa carne aqui no Brasil é uma carne que está aumentando o consumo ela não tem um nicho de mercado se não é uma carne que você vai falar vou vender um milhão de toneladas não é um mercado que existe as churrascarias de prêmio que tem bastante no Brasil hoje você vê mesmo a dona de casa que está em reclusão em função da Covid ela é lógico tendo uma carne boa às vezes ela paga mais mas é uma carne cara é uma carne que custa mais de 7 mil dólares na tonelada para você ter uma ideia a carne brasileira vale 4 mil e 500 4 mil e 400 dólares a tonelada custa quase que o duplo esse é o mercado que nós temos que trabalhar lá fora também hoje nós temos nós vendemos carne industrial carne que vai comprada para ser moída para ser colocada em congelados e tal nós temos que entrar nesse mercado nós temos condições nosso gado é bom se você manejar bem recriar bem ele ou fazer aquele boi que nós chamamos verde e amarelo 90% do tempo dele em cima de capim nos 10% finais aí sim põe no coxo complementa com milho com fara de soja com ração você consegue produzir uma carne dessa você vê às vezes nós mostramos aqui lotes de nuvilha com 17 18 arroba nuvilha com 24 meses esse animal essa carne com certeza é uma carne de prêmio tá certo João muito obrigada pelas informações bom trabalho obrigada e o Mais Pecuária vai ficando por aqui obrigada pela sua companhia fica na sequência com Terra Pecuária e hoje volta a programação na batida do martelo com o Eder Campos com excelentes oportunidades de negócios para você até amanhã tchau tchau e aí